Então, apenas duas palavras muito sucintas para começar. Eu, de manhã, evidentemente, fiz uma saudação não só à revista da USP que me convidou para organizar esse dossiê, mas também a todos os autores das análises que foram apresentadas, que colegas nossos que aderiram e que passaram a participar e que tão gentilmente compartilharam o seu conhecimento sobre questões fundamentais do sistema político. Eu quero reiterar esse agradecimento aqui a todos vocês, a todos que se dispuseram a participar, mas reiterar também o apoio do próprio Instituto de Estudos Avançados, professor Ari Pronsky, e todos os que, de alguma maneira, tornaram possível essa iniciativa. Eu acho que não é preciso acentuar com muito mais palavras a atualidade desse debate sobre o sistema político que se consolidou nos 200 anos após a independência. Nós temos um momento extremamente delicado do Brasil em que as questões centrais da institucionalização do sistema político, crise de representação, funcionamento do presidencialismo, papel do federalismo, lugar dos militares, todas essas questões centrais, que são questões que foram se definindo ao longo do tempo, nesses 200 anos, nesses dois séculos, têm uma extrema atualidade nesse momento que estão relacionadas com as escolhas que o país está fazendo nesse momento. Então, eu apenas reitero essa atualidade para chamar a atenção da importância da publicação desse dossiê e para tornar mais efetivo o meu agradecimento e a participação de todos vocês e todas vocês. Nós começamos nesta sessão da tarde com a apresentação do nosso colega Otávio Amorim Neto, que é professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Tem uma obra realizada na área de análise de vários dos temas que nós temos tratado, modelos de presidencialismo, modo de funcionamento do executivo na relação com o legislativo e é um grande prazer que eu tenho de passar a palavra a ele nesse momento. Otávio, por favor. Bom, muito obrigado, José Álvaro, pela oportunidade de estar aqui debatendo com todos os colegas e a oportunidade de publicar um ensaio na revista USP para esse dossiê especial comemorativo dos 200 anos da independência. Aproveito para saudar todas e todos. O que é que eu faço nesse ensaio? Eu faço uma síntese histórica em que, de modo seletivo, eu procuro dialogar com a vasta bibliografia sobre o papel dos militares na política ao longo da nossa história. Eu procuro, de forma muito simples, ver qual é o papel dos militares na queda e implantação de novos regimes políticos no Brasil. Então, eu vou apresentar aqui números muito simples que não estão no ensaio, mas que mostram de forma muito enfática o papel dos militares, não apenas ao longo da nossa história, mas, sobretudo, no período republicano. Se nós pegarmos o período que vai de 1831, a renúncia de Dom Pedro I, a abdicação de Dom Pedro I, até a emergência da questão militar em 1883, são 52 anos, dentro do período monárquico, marcadamente civilistas. Então, se fizermos uma proporção, são 52 anos sobre 67. Então, 78% do regime monárquico foi civilista do ponto de vista político. Agora, se passarmos para a história republicana, e aí, concordando com o grande Zé Murilo de Carvalho, autor de algum dos principais trabalhos sobre os militares na República, a Primeira República foi permanentemente desestabilizada pelas Forças Armadas. Então, o único período de ausência dos militares da política vai da posse de Collor até 2015, até o primeiro ano do primeiro mandato, do segundo mandato de Dilma Rousseff. São 25 anos. Então, 25 anos sobre 133 anos de República. Nós tivemos apenas 19% do tempo de civilismo político. E pegando toda a história brasileira, incluindo monarquia e república, são apenas 38,5% do tempo de civilismo. O resto da nossa história é marcado pela intervenção dos militares na política. E o período atual que se esboça em 2005 com a reação dos militares à publicação do relatório final da Comissão da Verdade. que se acelera em 2018 não sobre Bolsonaro, mas sobre Michel Temer, quando ele nomeia o primeiro general para chefiar o Ministério da Defesa. E chega a ser o paroxismo sobre Bolsonaro. Nós vamos ver que nós apenas vivemos um hiato entre 1990 e 2015. Há uma surpresa enorme hoje em dia se olharmos apenas para o século XXI. Se olharmos para todos os 133 anos de Peru republicano, não há grande surpresa. A marca foi a presença enfática dos militares na vida política nacional. Então, esse é o primeiro ponto que eu faço. Já falei do civilismo monárquico, agora, outro ponto fundamental para entendermos o passado e para compreendermos a natureza do presente é que a politização das Forças Armadas e a militarização da política sempre geram divisões no seio das Forças Armadas. Então, a segunda marca do período republicano não é apenas o intervencionismo militar, mas também as divisões políticas dentro do Exército Nacional. E eu também destacaria entre a Marinha e o Exército brasileiro. Então, entre 1889 até 1937, Exército e Marinha eram inimigos políticos. Só no Estado Novo eles se reencontram politicamente. Esse é um perigo que nós esquecemos agora, porque o único aspecto positivo do período atual é a aparente ausência de divisões dentro das Forças Armadas. Nós estávamos discutindo isso antes de começarmos oficialmente o debate da tarde. Isso tem uma relevância ambivalente. Por um lado, é ruim, porque se as Forças Armadas estão unificadas em prol da sua politização, isso é muito ruim. Mas se há uma decisão de sair, isso poderá ser feito de forma cordeira e eficaz. É o único aspecto positivo que eu destaco ao final do texto. E aí, queria, aproveitando que Sérgio Abranches está aqui e discutir a questão do presidencialismo de coalizão e sua relação com o papel político das Forças Armadas. Se nós olharmos para a nossa primeira grande experiência democrática, 4664, sim, sem dúvida, como diz Sérgio Abranches no seu artigo seminal de 88, ali nasce o presidencialismo de coalizão. Mas naquele período também, os presidentes da República gastavam tanto tempo, quase tanto tempo, montando seu dispositivo militar quanto sua base parlamentar. Então, eu diria que o período 4664 é o período do presidencialismo de coalizão civil-militar. e um dos significados do bolsonarismo é reavivar a prática da formação do dispositivo militar do presidente da República. Isso é um retrocesso na história republicana enorme e que não tem sido lembrado por aqueles colegas nossos que dizem que as instituições estão funcionando. Pelo menos nessa área central diz respeito ao controle civil sobre os militares, o retrocesso é enorme e deprimente. Queria lembrar outro aspecto da nossa experiência de pretorianismo durante a República. O regime militar brasileiro de 64 e 85 é o mais longevo regime militar da história latino-americana. Aí você pode dizer não, mas houve o regime do general Stroessner no Paraguai que foi da década de 50 até o final do século XX. Aquele é um regime híbrido. Há um grande debate na ciência política. O Paraguai pode não figurar muito nas discussões sobre relações executivo-legislativo, mas no que diz respeito a regimes militares na América Latina, que é um tema clássico da ciência política mundial, porque aqui é a região do militarismo político, o regime de Stroessner era um regime híbrido, era civil-militar, regime militar puro é o brasileiro. De 64 e 85 aí você pega as bases de dados disponíveis na internet é o mais longevo da história latino-americana. Isso mostra, mais uma vez, que vivemos um hiato entre 90 e 2015, quando os militares foram se retirando de forma hordeira e muito eficaz da política, mas sempre negociando negociando o que? A manutenção das suas prerrogativas corporativas. Já falei da questão vital para o futuro da historiografia da ascensão do general Luna em fevereiro de 2018, ali é o ponto de inflexão real, não foi sobre Bolsonaro, foi sobre Michel Temer. E aí já chegando ao final da minha apresentação que eu não quero tomar muito tempo, acho que o fundamental aqui é a discussão. Não há golpe militar puro, houve vários golpes militares na história brasileira, mas todo golpe militar é produto de uma coalizão civil militar, seja 89, seja 30, seja 37, seja 45, seja 64. se o pior cenário acontecer nos próximos meses, será também produto de uma coalizão civil militar. E simetricamente, a retirada dos militares da política não se faz sem se negociar com os militares. Então, é a relativa saída dos militares do centro da arena política do novo regime republicano após o governo Campos Salles. E queria lembrar também da lenta, gradual e segura retirada dos militares da política quando da transição para o atual regime democrático, que é uma das grandes obras do Tancredo Neves. Ter participado dessa negociação, ter promovido a negociação. Vocês devem se lembrar daquela famosa visita de Tancredo, candidato presidencial em 84, ao general Geisel aqui no Rio de Janeiro. Isso é a formação de uma coalizão civil-militar para retirar os militares da política. Então, o que eu falo no final do texto é que simetricamente aos golpes civis-militares é necessário uma coalizão civil-militar para que consigamos reestabelecer esse hiato virtuoso que houve entre 1990 e 2015. Queria destacar que nesse período de 25 anos, o grande momento é 1999 com a criação do Ministério da Defesa pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Por último, concluo que há uma relação claramente negativa entre o intervencionismo político dos militares e a qualidade da democracia no Brasil. Isso parece óbvio, não é. No caso de Portugal com a revolução dos escravos, a intervenção política dos militares foi decisiva para a democratização do país. Há outros exemplos de intervenção política dos militares com sentido democratizante. Eu não sei tão bem quanto esses dois casos que eu estudo há muito tempo, Brasil e Portugal. Aí o sentido é bastante diferente. É possível, sim, uma intervenção política dos militares que reforce a democracia ou as tendências democráticas de uma sociedade. Ainda que isso não seja jamais saudável. Na transição política portuguesa, quer dizer, o encerramento da transição política portuguesa supôs e implicou a retirada dos militares da política. Eles intervieram, foi positivo para a democratização de Portugal, depois criou-se um problema. E aí os civis e acima de tudo os partidos políticos resolveram isso a partir da reforma política de 82. é isso, mais uma vez, muito obrigado. Otávio, você usou um pouco mais da metade do seu tempo, se você quiser, você tem ainda mais, pelo menos, mais uns 10 minutos. Nesse sentido, eu até aproveitaria, já faria uma pergunta para compreender, que é, no teu texto e em outras análises que você fez, aparece com muita importância no debate também, além desta narrativa da presença seguida, continuada dos militares, a ausência do interesse do poder civil em relação às questões da segurança e do papel propriamente das forças lá. se você não se incomodar de apresentar alguma coisa sobre isso, acho que seria muito bom. O grande debate hoje na academia brasileira, e certamente será objeto de estudo da academia internacional, como é que foi possível este retorno dos militares ao centro da arena política num país que até a pouco vinha se destacando por sua consolidação como democracia liberal. Se vocês pegarem todos esses indicadores de excelente qualidade disponíveis hoje na internet, eu enfatizo sobretudo o Varieties of Democracy, há vários outros, também há base de dados criada pelo Fernando Limongi, o José Antônio Chebubi e o Jevoski, mas essas medidas mais granuladas, o Fernando usou a medida binária, é democracia ou é regime autoritário, outras medidas procuram estimar o grau, a qualidade da democracia como se fosse um termômetro. Nessas medidas mais granuladas, no começo da década passada, da década de 2010, o Brasil havia chegado ao seu auge histórico como democracia liberal. E agora não desabou completamente, o Brasil foi degradado de democracia liberal para democracia eleitoral. E esse é um fenômeno macro histórico sobre o qual nós, politólogos, vamos nos debruçar pelas próximas décadas. Por que eu falo isso? Porque nós ainda não entendemos o que aconteceu. Como é que foi possível o 2013? E ali o início da derrocada da primeira experiência do PT no poder. E como é que foi possível esse retorno impressionante dos militares ao centro da arena política? E olha que há uma grande diferença hoje na mobilização política dos militares com relação ao que houve na nossa história. O que eu falo no ensaio é que os militares, sobretudo a partir da década de 30, passaram a ser peça fundamental da modernização conservadora brasileira. É autoritária, claro, era autoritária, claro, mas era modernizadora. Isso se perdeu. O bolsonarismo não é modernizador. Para usar a expressão mais suave que eu possa encontrar nesse debate acadêmico sobre o que é o bolsonarismo. Então, como é que é possível que forças armadas marcadamente positivistas como são e foram as brasileiras tenham se associado a um projeto radicalmente populista e não modernizador como o de Bolsonaro? Não há resposta consolidada para isso. Agora, mais dois pontos. Eu queria, na sessão da manhã, fazer uma provocação sobre a fraqueza dos partidos políticos brasileiros. eu queria dizer ao Sérgio e ao Bolívar-Lamonier que trataram do tema que, sim, o sistema partidário brasileiro é muito fraco. Nós não temos uma forte tradição partidária. Nós temos o sistema partidário mais fragmentado da história da democracia. Mas o problema partidário de representação política do Brasil tem um viés ideológico claro. O problema está na direita. A esquerda goste-se ou não do PT e todo mundo reconhece que Lula e Dilma cometeram grandes erros. É a mais importante organização partidária da história brasileira. Por qualquer medida nua, crua e objetiva. Veja a resiliência do PT ao sobreviver e hoje ser um partido altamente competitivo depois de passar pela sua pior crise. olha o PSDB compara com o PSDB. Então há um problema partidário na direita que tem tudo a ver com outro problema relacionado à questão militar. É que também há um viés ideológico para com a tolerância dos militares na política ou apoio da politização dos militares. É a direita brasileira. eu agora consegui os dados do Timothy Power e do César Zucco que acompanham o parlamento brasileiro desde 1990. Eles muito generosamente me franquearam pela primeira vez as perguntas sobre o papel dos militares na ordem política. Perguntas feitas aos parlamentares. Onde é que está a tolerância? Onde é que está o desejo de ter a militar na política? Está na direita. Do centro para a esquerda todo mundo quer o Ministério da Defesa liderado por um civil e não quer os militares na ordem interna sobretudo na área de segurança pública. Quem quer isso? É a direita brasileira. E além disso a direita brasileira ao contrário da direita norte-americana da direita britânica da direita francesa não tem o menor interesse por defesa nacional. a questão clássica e que há muito gera repugnância nas ciências sociais de pensar qual é o papel das forças armadas na política externa brasileira qual é o nível de preparação modernização e capacidade potencial bélico das forças armadas brasileiras não é questão da direita brasileira. Quem melhor encarna isso hoje é o atual ministro da defesa um general que há pouco é o comandante do exército ele jamais comentou assuntos de defesa ele só fala como nós estávamos discutindo sobre o sistema de votação só se conhecem as opiniões do ministro Paulo Sérgio Oliveira sobre o sistema de votação eletrônico brasileiro. Então para encerrar há esse grande debate na bibliografia nacional sobre a negligência dos civis para com assuntos de defesa não estou falando nem de segurança pública é defesa nacional no sentido clássico é lutar guerras o Brasil lutou poucas mas lutou e a direita brasileira não quer saber disso apesar de ter como modelo a direita norte-americana a direita norte-americana sobretudo o partido republicano se caracteriza por um engajamento fortíssimo em questões de segurança nacional não é segurança nacional no sentido de combater comunismo é ganhar guerras contra seus inimigos internacionais isso não existe na classe na direita política brasileira então é isso José muito obrigado Flávio muito obrigado eu que agradeço acho que surgiram questões muito importantes que tem relação com o que já vimos discutindo hoje de manhã e eu tenho certeza que são questões que vão voltar no nosso debate na sequência do programa do período da tarde nós teríamos de ouvir o nosso colega Fernando Abúcio Fernando acho que não entrou e eu até agora não tenho uma notícia dele se ele virá ou se houve algum problema de maneiras que então nós vamos passar para o próximo tema que são a apresentação do tema os códigos penais brasileiros no combate à corrupção para a nossa colega Rita de Cássia Biazon que é da Unesp que tem trabalhado sobre esse tema tratado da centralidade da corrupção no sistema político brasileiro das suas relações com a qualidade da democracia vou passar a palavra então para Rita por favor seja bem vinda Rita Obrigada boa tarde a todos e a todas é um prazer revê-los o desafio que o professor José Álvaro me estabeleceu foi assim acho que de superar toda uma uma reflexão sobre corrupção ele pediu para eu narrar a corrupção em 200 anos então eu tive que fazer um recorte e a minha escolha foi pensar a partir da Lava Jato o que tem sido esse trabalho de combate à corrupção de controle de medidas de controle e o que eu acabei escolhendo foi pensar as práticas de corrupção no Brasil desde a independência até a operação Lava Jato que foi o recorte temporal que eu estabeleci por meio de um ordenamento jurídico e qual ordenamento jurídico que me daria todas essas esse retrato do Brasil seria o controle de desvio de recursos públicos e eu optei por pegar os crimes de corrupção contra a administração pública então prevaricação peculato compulsão a própria corrupção passiva e ativa e aí eu fui buscar junto toda a atividade legislativa principalmente a biblioteca do congresso nacional nosso senado e câmara de deputados o que havia desses crimes contra a administração pública no pós independência e aí o peculato concursão e prevaricação já surgem já no primeiro código criminal e fui então buscando essas referências os crimes de corrupção quais eram as situações para tentar ver quantificar a ideia neste momento foi quantificar os crimes e a partir daí fazer uma leitura que eu já estou fazendo de ler todas essas legislações tudo que vai surgindo no congresso nacional como um todo para entender qual é a natureza desses crimes de corrupção então meu recorte foi muito voltado à área penal porque é o que condena efetivamente os atos de corrupção e é o retrato da Lava Jato Lava Jato as acusações os julgamentos recaem muito sobre o código penal de 40 então a partir desse levantamento eu pude identificar que no caso brasileiro olhando para esses dados todo esse volume de citações e de decretos que vão surgindo então você tem 2.910 citações em relação à corrupção você tem 1.550 referências de peculato todo esse volume o que você o que eu consegui identificar é uma tradição no Brasil de criminalização da corrupção então desde 1832 o Brasil apresenta um combate à corrupção muito voltado a essa tradição da criminalização a partir da Constituição de 89 entram os aspectos de prevenção mas ainda aliado também à criminalização que é a nossa tradição o que que tem pouco ou de forma muito escassa é o monitoramento ou seja esse acompanhamento dos processos principalmente quando envolve a questão da administração pública então nós temos uma tradição que é legalista punitiva no controle da corrupção se ela nos demonstra uma eficácia ou não isso os dados poderiam indicar que sim que nós temos um avanço que nós temos essa criminalização como um resultado positivo mas quando nós olhamos para o que ocorre no pós-lava-jato já com o governo Bolsonaro e com o Moro sendo indicado e todo esse processo você localiza que essa criminalização talvez não tenha sido o melhor dispositivo para tentar criar um controle sobre as práticas contra a administração pública então o que nós podemos e aí vou tentar colocar isso de uma forma muito sintética é que o Brasil se pauta desde 1831 32 porque em 1831 você tem ali já a publicação do código você tem uma tradição que é de criminalização então o código de processo criminal o código penal o código penal de 40 todos esses nos trazem a questão de que a corrupção só se combate só se controla por meio do encarceramento por meio de uma criminalização efetiva e olhando para esses processos você vê que eles se potencializam em momentos de pressão social então quando você tem instabilidades políticas como vai ser o caso do momento da Dilma você tem uma 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 um abençamento daquilo que envolve a questão da corrupção em outros momentos o que você observa e também fugindo um pouco do ensaio que eu apresentei é que quanto mais a corrupção pelo menos nesses últimos quatro anos quanto mais os escândalos de corrupção vão surgindo mais vão se omitindo os dados de acesso à informação então você passa a ter muito mais dificuldade em obter informações sobre questões da administração pública e aquilo que seria necessário para saber ter um controle efetivo sobre o que o governo está fazendo num momento onde isso vai se tornando um pouco mais empático dentro da imprensa então quanto mais a imprensa divulga mais eu restrinjo esse acesso pelo menos tem sido essa a característica dos últimos anos e uma coisa que de uma pesquisa que eu fechei recentemente que foram mil e seiscentas entrevistas por todo o Brasil acabaram revelando que a corrupção não é hoje uma preocupação é muito interessante porque é uma pesquisa que foi feita em cinco regiões do Brasil e ela não surge como uma preocupação ela deixou e aí não dá para afirmar de forma plena em que medida essa questão da corrupção acaba sendo desviada por outros é lógico na pesquisa aparece que desemprego esses aspectos são importantes frente à corrupção mas você não tem esse dado se a corrupção realmente ela deixa de estar como destaque porque há uma outra ocupação uma outra preocupação ou porque nós estamos tendo redução fica difícil hoje colocar esse parâmetro mas em linhas gerais eu acho que era isso que eu queria colocar foi ideia foi olhar para esse passado nosso na construção dessa criminalização dos atos contra a administração pública e tentar entender talvez quais são os nossos as nossas vulnerabilidades e o que precisa ainda ser pensado como aspectos que possam ajudar no controle da corrupção e nesse monitoramento que está esvaziado acho que é um pouco isso Rita você se quiser ainda tem algum tempo para complementar de um tema que é tão importante como nós estamos vendo ganhou de novo centralidade na disputa eleitoral deste ano se você quiser ir um pouco mais adiante você ainda tem algum tempo olha o que eu queria colocar é que lendo a proposta dos quatro principais presidentes candidatos a presidência do país as propostas que dizem respeito ao combate à corrupção é muito vazio não há realmente dos quatro eu poderia enumerar a Tebit ela apresenta uma proposta que é de transparência o Ciro enfatiza ainda mais a necessidade de criminalizar e encarcerar os corruptos o que não que vai na compra a mão daquilo que os países têm feito em termos de combate à corrupção o Bolsonaro ele exalta aquilo que foi feito então o COAF a questão do COAF a questão de transparência quer dizer acaba enaltecendo o próprio governo e o Lula vem numa tradição legalista de recuperar aquilo que já foi feito dentro do governo dele que realmente houve um avanço em termos de prestação de contas mas havia uma série de vulnerabilidades então eu chamaria atenção que neste momento que nós estamos vivendo os quatro candidatos nos apresentam muito pouco sobre a corrupção no momento que precisaria se apresentar mais a questão da corrupção ainda ela é trabalhada pelos agentes públicos eleitos ou não como se fosse uma solução legalista então as minhas propostas aquilo que eu enfatizo vem muito em torno de mais uma lei mais um aperfeiçoamento as 100 medidas as 10 medidas que são necessárias mas não traduzem o que é realmente o país então você aplica uma única medida de norte a sul imaginando que isso servirá de parâmetro para tudo e aí nós temos que considerar outras variáveis antes de definir o único parâmetro que é importante não estou dizendo que isso não é importante mas precisa ser pensado além dessas dessas questões quando você olha dados e a população por exemplo ela não consegue entender o que é o controle interno e nem como se ocorre controle interno no seu município esses dados estão nessa pesquisa de 1600 entrevistas entrevistados ponta a ponta eles não conseguem ter acesso ou chegar a como você faz uma denúncia de corrupção qual é o caminho então há questões mais básicas de acesso da população de uma instrumentalização mais fácil mais dinâmica do que essa e que tem sido a nossa tradição a nossa tradição para mim ficou muito claro que nós estamos construindo muito em torno do do que as leis podem fazer para controlar para combater a corrupção e muito menos em torno do que você poderia capacitar sociedade civil capacitar indivíduos e criar mecanismos acessíveis para todos principalmente para uma população que poderia chegar a fazer algumas observações ou fazer denúncias e que não consegue porque não tem como então são questões ainda muito elementares quando se fala no controle e no combate à corrupção no Brasil muito bom muito obrigado Rita e eu vi que agora já contamos com a presença do Fernando boas-vindas Fernando então nesse caso como a sua apresentação estava prevista na anterior eu vou passar imediatamente para você para a apresentação do tema federalismo brasileiro e projeto nacional os desafios da democracia e da desigualdade o Fernando é nosso colega professor e pesquisador da fundação Getúlio Vargas em São Paulo tem uma longa tradição de análise dos temas do federalismo nós compartilhamos experiência acadêmica de pesquisa do Centro Brasileiro de Cultura Contemporânea do SEDEC e é um grande prazer tê-lo aqui para apresentar o seu tema por favor Fernando obrigado mas é desculpa eu não achava o link fiquei uns 20 minutos o Otávio que me salvou na verdade tem que agradecer o Otávio ele que me salvou uma hora deixa eu mandar para todo mundo porque eu mandava para a Cláudia não achava ninguém então porque eu fui para o link daquela reunião da gente no começo do ano então foi um desastre mas tudo bem aí eu achei o link tudo certo bom acho que foi muito foi muito legal escrever esse artigo e pensar nesse tema porque a ideia era pensar o federalismo dentro da questão nacional dado que são 200 anos de independência então tentar pensar como o federalismo é um elemento central para pensar a questão nacional e aí depois aproveitei li o texto da Lourdes li outros textos foi muito bom também isso depois mas acho que o ponto central é que a organização territorial do poder é um elemento central na construção do Brasil não dá para entender o Brasil sem entender como é que ele ao longo do tempo foi se construindo territorialmente esse é o elemento central o federalismo na verdade vem digamos um pouco mais de 70 anos quase cerca de 70 anos depois da independência do país mas desde as origens nós tínhamos o que a literatura chama de um de uma questão federativa latente isto é um país que tinha uma diversidade de formação e que pretendia ter uma unidade nacional nos primeiros 70 anos isso se resolveu com um modelo de estado unitário nem sem com algum grau de conflito nós tivemos um período regencial com guerras e conflitos enormes tivemos que fazer muitas negociações inter-elites ou inter-elites para que se constituísse o estado nacional brasileiro mas o fato é que a organização territorial do poder ela envolve três grandes questões para a gente pensar a nação primeiro a forma de integração das elites como é que você integra elites que são diversas que estão em várias partes do país de um país grande e que tem histórias formativas diferentes esse é o primeiro ponto central como integrar as elites segundo como identidade da população a ideia o federalismo embora ele seja definido num sentido mais geral como um estado que mantém a unidade na diversidade é preciso se dizer em alguma maneira alemão australiano americano brasileiro então a questão do federalismo sempre foi como garantir a diversidade regional e construir-se como brasileiro e terceiro o federalismo e a organização território do poder é importante do ponto de vista da nação porque os projetos nacionais no Brasil passaram fortemente pela questão da organização territorial do poder se nós formos lembrar Vargas por exemplo todo o projeto de Vargas envolveu num primeiro momento controlar as elites locais ao ponto de em 37 acabar com o federalismo na constituição mas depois de Vargas o varguismo para além de Vargas foi sempre uma tentativa de fortalecer o governo central em negociação com elites regionais então o fato é que a ideia de nação um projeto de nação sempre dependeu dessa ligação entre construir a unidade na diversidade sempre se pergunta no artigo eu faço um balanço histórico que eu não vou fazer aqui porque é um balanço digamos desnecessário nesse momento mas sempre se pergunta por que o Brasil é uma federação acho que é importante a gente pensar por que o Brasil é uma federação a federação supõe aí no fundo três macro definições uma é construir uma unidade nacional com sabendo que há uma diversidade algum tipo de heterogeneidade como há nos Estados Unidos no México na Austrália nos Estados Unidos na Alemanha na Índia nem se fale segundo fazer esse projeto da unidade na diversidade levando em conta que é preciso garantir graus de autonomia e interdependência entre as partes é sempre esse jogo de autonomia e interdependência e terceiro uma federação supõe na verdade a existência de algumas heterogeneidades constitutivas para as quais se não houver algum tipo de desenho especial do pacto político não se consegue manter a nação e o Brasil tem quatro heterogeneidades muito importantes uma heterogeneidade é física é o tamanho do território e a diversidade dos seus biomas é um país muito grande com uma enorme diversidade digamos se você pensar Caatinga Pantanal toda a Mata Atlântica a floresta a questão da Amazônia que vai ganhar um peso gigantesco no federalismo brasileiro já está ganhando então conseguir manter um país muito grande com tal diversidade é muito difícil de fazer com um desenho unitarista aliás esse é um bom conselho para o governo atual é impossível cuidar da questão amazônica ignorando de alguma maneira os atores subnacionais o governo criou um conselho da Amazônia no qual não há nenhum ator subnacional todos os representantes são do governo federal não dá não tem a menor chance de dar certo a primeira heterogeneidade é essa a segunda heterogeneidade brasileira é o regionalismo ou seja existem sentimentos regionais em certas elites políticas de autonomia é provável que não haja 26 sentimentos regionais não há na verdade não há 26 sentimentos regionais do mesmo tamanho do mesmo valor do Brasil obviamente alguns estados tem uma história nativista regionalista mais forte e outros não tem tem um colega nosso aí da geografia da USP o André Martim que fez um estudo muito interessante sobre a história regional de todos os estados brasileiros ele mostrou lá que entre mais ou menos 12 a 13 tem uma história regional mais profunda 12 a 13 já é muita coisa comparada com outras federações então você tem um regionalismo que significa um sentimento cultural político de autonomia e depois de uma luta por autogoverno que perpassa grande parte da federação brasileira em Pernambuco Bahia São Paulo Rio Grande do Sul e por aí vai e isso cria um sentimento olha dado que nós temos uma cultura própria sotaques que nós temos uma maneira de tomar café da manhã diferente que nós temos uma história de famílias construindo elites regionais diferentes nós queremos um grau de autonomia então o segundo heterogeneidade é o regionalismo a terceira é a desigualdade macro-regional desigualdade entre as cinco macro-regiões do estado brasileiro isso ficou mais forte no Brasil a partir da década de 30 isso ficou mais claro para o país então se a gente for ler lá a constituição está escrito que um dos objetivos maiores do país é combater as desigualdades regionais e foram criadas instituições ao longo de nossa história do século XX para lidar com essas desigualdades regionais e isso tem impacto inclusive no próprio jogo político se você o voto no Sudeste o voto no Nordeste o debate passa muito por essa questão das identidades macro-regionais e isso significa ter algum pacto político especial do ponto de vista do desenho territorial sobre a questão das desigualdades macro-regionais e o quarto a heterogeneidade que é mais recente dela eu vou fazer a ponte para falar mais do Brasil recente que é a parte que eu quero falar mais é o Brasil criou um tipo de governo local um desenho de federalismo triádico que não tem similaridade nenhuma federação do mundo isto é transformou os municípios todos os hoje 5.570 na verdade com eleição 5.568 que Brasília e Fernando de Noronha estão lá na conta do IBGE e ninguém vota para prefeito de Brasília nem Fernando de Noronha mas os 5.568 se tornaram entes federativos isso significa que eles têm salvaguardas federativas quando o artigo 60 da constituição diz que a federação é uma cláusula petra isso significa que em tese nós não podemos a não ser com a própria aceitação do município extinguir nenhum município do país nenhum portanto os municípios ganham uma salvaguarda federativa enorme ganham um conjunto de autonomias vou falar daqui a pouco sobre elas de poderes e essa ordem municipal essa salvaguarda esse caráter de ente federativo é único porque algumas federações tem alguns governos locais como entes federativos por exemplo a Alemanha a Hamburgo que é uma cidade-estado na Bélgica há cidades-estado na Índia há algumas cidades-estado principalmente na fronteira com a Caximira que não é um dos lugares mais tranquilos do mundo digamos assim elas viraram cidades-estados para não virarem Paquistão no fundo foi isso mas nenhuma federação do mundo transformou seus governos locais em todos os seus governos locais e entes federativos na verdade no geral os governos locais são consonalmente derivados dos governos estaduais quando eu morei lá nos Estados Unidos em Massachusetts um dia eu fui visitar lá o poder legislativo e era um dia que eles estavam discutindo se iam extinguir dois governos locais eu achei aquilo muito interessante porque é inimaginável imaginar que uma assembleia legislativa em qualquer estado do país vá extinguir alguns governos locais isso é constante nos Estados Unidos na Alemanha existe uma legislação que ela é federal e para usar nossa linguagem estadual e também extingue municípios constantemente no Brasil isso não é possível nesta nesta nova ordem constitucional ora nesse sentido os municípios vão virar uma heterogeneidade aí vou explicar porque vão virar uma heterogeneidade exigindo um desenho especial do poder porque ganham uma enorme autonomia e uma forte salvaguarda federativa ganham uma grande capacidade ou para os municípios é repassado uma grande quantidade de funções públicas na verdade os municípios são os principais implementadores dos serviços públicos sociais brasileiros sem que eles próprios tenham capacidade para fazer na verdade há um grande paradoxo nesse desenho federativo brasileiro porque a gente deu uma enorme autonomia salvaguarda aos municípios e um conjunto uma gama enorme de responsabilidades mas só é possível fazer isso se houver alguma forma de compartilhamento ajuda e cooperação dos governos estaduais e do governo federal para que os municípios exerçam sua capacidade então nós estamos construindo na verdade uma história de um país para lembrar lá o Vítor Luz Leal que nunca teve tradição efetiva de autonomia municipal de 88 para cá e isso é uma das grandes tarefas do Estado brasileiro contemporâneo pois bem colocadas as quatro heterogeneidades eu queria falar mais sobre o federalismo recente de 88 no seguinte sentido nosso federalismo recente ele é muito importante porque é o federalismo num período mais longo de tempo ancorado num modelo democrático nós estamos pelo menos não houve essa quebra mesmo com todas as digamos gaiatices do Bolsonaro estamos num período democrático o mais longo de nossa história e mais do que isso um federalismo mais democrático porque foram criados muitos instrumentos para que estados e municípios possam exercer sua autonomia e suas salvaguardas então é o período mais longo de federalismo democrático e o federalismo democrático mais consistente de nossa história e que tem cinco grandes características que são importantes para a gente pensar por que o federalismo é essencial no nosso desenho de nação primeiro nós temos voltando ao pronto que lá falei um federalismo triado portanto a nação brasileira passa pela capacidade de articular união estados e municípios qualquer grande projeto nacional passa pela capacidade de articular união estados e municípios por muitas vezes alguns atores ainda não entendem isso no sistema de justiça entre os militares amigos do Otávio mas se você não consegue fazer essa articulação você não consegue chegar no bico do pagaio você não consegue chegar no semiárido você não consegue produzir políticas públicas na zona noroeste da Amazônia não tem outro jeito nós temos que como projeto nacional conseguir articular esses três níveis de governo e sobretudo lembrar o fato que nós fizemos uma divisão na qual estados e muito fortemente municípios tem um papel digamos constitucional de produzir normas e sobretudo de implementar políticas públicas muito fortes então o federalismo triádico é hoje uma característica central para pensar a nação Bolsonaro não foi capaz de pensar isso por exemplo na pandemia vou comentar rapidamente isso e isso se torna inviável do ponto de vista da governabilidade da nação segundo nós temos uma combinação de descentralização com mecanismos de coordenação federativa que são que é uma combinação muito interessante quando a gente pensa comparativamente eu estava num seminário do Forum of Federations é bem verdade que grande parte das federações tem governo federal ou governos estaduais ou provinciais depende do desenho de cada federação que tem um papel importante de coordenar governos locais de ajudar apoiar redistribuir recursos mas no caso brasileiro o tamanho o papel do governo federal para fazer a coordenação federativa em termos de instrumentos de restribuição em termos de apoio de capacidade de produzir normatização de políticas nacionais é muito grande isto é a gente convive com alto grau de descentralização com alto grau de poder da União para fazer a coordenação federativa as duas coisas existem isso é muito interessante pensar porque do ponto de vista da descentralização se a gente pegar por exemplo o sistema educacional brasileiro o sistema educacional brasileiro até a década de 90 não abarcava uma grande parte quase um terço das crianças de 7 a 14 anos estavam fora da escola esse terço chegou à escola no ensino fundamental graças aos municípios nós temos um colega o Ricardo Seneviva professor agora do IESP que foi orientando da Marta da Martaret que mostra muito bem na tese dele que quem pegou os pobres os últimos pobres que estavam fora da escola foram os municípios se vocês não fossem os municípios uma parte da população mais pobre não estaria na escola no Brasil então tem lá um desenho descentralizador que é diferente de política política eu vou falar daqui a pouco sobre isso mas que esse desenho descentralizador se ancora fortemente em um forte papel de coordenação federativa principalmente da União embora também haja instrumentos estaduais nós temos dois grandes fundos de participação mas é o fundo de participação dos municípios dos estados e quando você olha isso comparativamente no mundo desse tamanho não existe é muito grande nós temos instrumentos de articulação da União para fazer programas juntos com os municípios que são enormes basta pensar na educação o FNDE é um fundo que faz digamos que financia ações principalmente dos estados e mais fortemente dos municípios é um fundo de 30 bilhões de reais não é pouca coisa portanto você tem um conjunto grande ou se vocês quiserem os próprios programas mais recentes desde o Bolsa Escola em diante de transferência de renda federal com articulação com os municípios outro erro do governo Bolsonaro ignorou que os municípios são peça-chave da transferência de renda e se você não se articula com os municípios você transfere errado o dinheiro inclusive perde voto aparentemente está perdendo tem aí uma segunda característica que é uma combinação de alta descentralização com alta coordenação federativa é tranquilo esse modelo não é cheio de conflitos tem falhas mas é a forma como a gente organizou o Estado brasileiro de 88 para cá isso dá um sentido de nação ao país eu vou lembrar outro programa agora no caso da saúde quando a saúde percebeu que na distribuição de médicos por mil habitantes havia algumas regiões que tinham uma densidade de médicos por habitantes muito baixa criou o programa Mais Médicos depois recentemente por discussões mais de visão ideológica se não de xenofobia o programa Mais Médicos foi descontinuado eu estava fazendo um livro publiquei um livro ano passado nos Estados Unidos com meu amigo Guy Peter sobre federalismo e covid e eu estava cuidando de Brasil e Argentina porque era mais próximo e aí ele me perguntou em setembro de 2020 qual o lugar que poderia explodir mais facilmente a covid eu falei Amazonas se a gente olhar o mapa da distribuição dos médicos é isso dito e feito foi isso que ocorreu por quê? porque essa coordenação federativa quando ela se enfraquece aumenta a desigualdade no Brasil da provisão dos serviços públicos eu preciso ter essa combinação fina a todo momento em terceiro lugar o Conselho 38 ampliou muito o welfare state nós fizemos uma ampliação enorme do welfare state se a gente olhar os principais indicadores sociais brasileiros a grande maioria deles talvez com exceção de esgotamento sanitário de uma outra coisa agora esgotamento sanitário teve uma boa reforma tomara que agora avance mas nós fizemos um avanço brutal nos principais indicadores de saúde educação assistência e essa ampliação enorme de um welfare state que nós não tínhamos nós não tínhamos o sistema público de saúde para todos nós não tínhamos o sistema educacional para todos nós não tínhamos centros de referência de assistência social nos municípios brasileiros essa ampliação do welfare state foi feita a partir de um modelo de articulação de federalismo cooperativo como alguns autores chamam entre governo federal estados e municípios claro que é um modelo que ainda tem falhas déficits de cooperação problemas mas o fato é que ele conseguiu criar um conjunto de políticas e direitos que nós não tínhamos em uma amplitude que não é pequena quando você pega um programa como plano nacional de imunização é impressionante o que o Brasil fez nos últimos 20 anos com esse plano nacional ele conseguiu criar uma forte coordenação federativa do sistema com a aplicação de vacinas em todo o país aquilo que a China não consegue fazer hoje claro quando o governo federal falha nessas ações piora tudo mas nós criamos sistemas nacionais como o sistema nacional de recursos hídricos o sistema único de saúde o sistema único de assistência social criamos uma enorme ampliação do welfare com um desenho de federalismo cooperativo que embora tenha problemas aqui atolar ele é o coração do estado de bem-estar social brasileiro são sistemas nacionais de políticas toda vez que se tenta fazer alguma mudança na proteção social por fora desses sistemas dá errado dá errado no sentido de alcançar o público-alvo e dá errado inclusive do ponto de vista eleitoral o governo federal por exemplo na política de merenda escolar o MEC atual tentou fugir a lógica sistêmica que havia federativa no programa de merenda escolar e o fato é que essa política hoje está desastrosa e não sei se vocês sabem algo em torno de 40 milhões de crianças e adolescentes usam o programa de merenda escolar no Brasil se você for multiplicar isso e pensar por famílias é um número maior do que o auxílio Brasil e em pesquisas qualitativas que eu estou comprando na eleição aparece regularmente o fato de que a merenda escolar está faltando essa integração dos sistemas é uma peça-chave quarto lugar o Brasil criou salvaguardas federativas quer dizer estados e municípios tem mecanismos de defesa dos seus direitos dentro da federação os estados por exemplo estou vendo aqui a teca as ações diretas de constitucionalidade tem um peso muito grande portanto de uma possibilidade de um ativismo de salvaguarda para os estados se defenderem eles podem usar o senado federal como um instrumento de defesa algumas associações nacionais se os municípios não podem fazer eles utilizam as associações nacionais para isso e essas salvaguardas hoje são são muito importantes foram extremamente importantes por exemplo na pandemia foi isso que garantiu a ação dos estados e municípios na política de saúde não é pouca coisa nos estados unidos eu fiz esse livro com as cinco federações na América eu tirei a sexta que era a Venezuela porque a Venezuela não é nem mais federação não é mais democracia aí depois também o Otávio que pode explicar para a gente não sei nem mais o que é a Venezuela mas em suma nos estados unidos essas salvaguardas quando exigiam ações do governo federal eram muito mais difíceis de conseguir as salvaguardas se fortaleceram claro que tem assimetrias entre estados e municípios e união isso de certa maneira natural num país tão heterogêneo e desigual mas há um conjunto de salvaguardas que nunca houve na federação brasileira e portanto pensar nação no Brasil é pensar que é uma nação em que estados e municípios tem salvaguardas isso é muito importante pensar a questão ambiental na Amazônia lembrar que os estados tem salvaguardas e isso tem impacto no desenho da política nacional e por fim esse federalismo também criou mecanismos de cooperação entre estados e municípios aumentou uma advocacia federativa de confederação nacional do município frente a frente de prefeitos mecanismos de advocacy dentro das políticas públicas como o Ministério da Saúde foi desastroso nos últimos anos o CONAS e o CONASEN ou seja as entidades vinculadas aos secretários municipais estaduais de saúde que governaram a saúde no Brasil em meio à pandemia como o MEC estava fechado há quase quatro anos ninguém nem vai lembrar a ordem do nome dos ministros tão irrelevantes que foram o concede no caso dos estados e a Undime é que fizeram as normas sanitárias da volta da pandemia claro toda vez que o governo federal se enfraquece atua erradamente ou se omite em políticas aumenta a desigualdade no Brasil por isso essa combinação entre descentralização e coordenação federativa é importante de um lado para garantir autonomia salvaguardas até um sentido democrático do federalismo mas por outro a coordenação federativa ela é fundamental para reduzir a desigualdade no país fundamental quando a coordenação federativa falha e ela falhou rotundamente no governo Bolsonaro aumenta a desigualdade quando uma política federal se articula mal com os estados e municípios a política de creches do governo Dilma que pretendeu construir 3 mil creches iguais do Iapoque ao Chuí sem negociar com os estados e municípios dá errado não há menor chance de dar certo então assim é importante pensar é que já terminando já falei demais mas desculpa entusiasmo a professora pior profissão do mundo gosta de ouvir a própria voz é terrível isso mas esse novo federalismo que tem é claro uma série de questões que a gente poderia colocar do ponto de vista de reformar e melhorar por exemplo todo o sistema de redistributivo do federalismo poderia ser mais bem calibrado os fundos de participação há um repasse de recursos que privilegia mais os menores municípios do que as áreas metropolitanas tem vários problemas que eu poderia citar aqui mas o que eu quis colocar no texto é que esse modelo hoje condiciona muito como se constrói um projeto nacional no país e um projeto nacional no país vai depender muito de reduzir desigualdade consolidar a democracia consolidar a questão ambiental como ativo internacional do país e tudo isso vai ter que passar pelo federalismo não tem saída e no governo Bolsonaro o que aconteceu no fundo é que ele tentou governar por fora ou contra o federalismo ou seja tentou fazer políticas que tentar que de alguma forma iam por fora do federalismo na educação por exemplo tentou criar escolas cívico-militares sem negociar com os estados e municípios tentou fazer um novo projeto de alfabetização sem negociar com os estados e municípios as escolas cívico-militares não chegam a 100 no Brasil e nós temos 140 mil estabelecimentos públicos de educação portanto é zero não é nada ou ir contra a questão da vacina e aqui falo sem nenhum partidarismo se nós não tivéssemos o federalismo e um governador que tivesse peitado e condições para fazer isso o governador João olha nós demoraríamos mais uns seis meses para ter vacina porque a vacina foi comprada pelo governo federal por conta da salvaguarda federativa não tinha comprado hipótese alguma alguém fala assim mas ele é doido ele é doido ele acreditou mesmo que se acelerasse a volta para a economia morria mais gente e tal mas tudo bem isso passava interessante notar estava vendo as pesquisas agora eleitorais porque a aposta dele era passar a responsabilidade para os governadores sem perder o poder autocrático os governadores na média hoje tem 18% a mais de popularidade do que o Bolsonaro deu errado o plano do Bolsonaro então eu acho que agora em suma espero que esse período em alguma medida termine logo na nossa vida de algum modo mas assim se nós quisermos pensar um projeto nacional para o século XXI comemorando esses 200 anos que aliás outra coisa que nem comemoramos como deveríamos ter feito isto vai passar muito pelo federalismo pela utilização do federalismo em suas estruturas democráticas pela utilização do federalismo como mecanismo de combate às desigualdades sociais e por reformas o Brasil as instituições são assim mesmo reformas que vão melhorando aperfeiçoando o federalismo para ao fim e ao cabo a gente conseguir construir uma unidade nacional mais democrática e menos desigual no século XXI acho que é isso mas é para reunir o artigo o que eu consigo falar excelente Fernando muito obrigado acho que trouxe questões que vão muita importância também no que a gente já vem discutindo e traz uma digamos uma outra realidade então eu sou muito grato e vamos passar agora para o próximo tema que é o da governança ambiental destruição das florestas até os objetivos da descarbonização eduardo eduardo e o matias alejandro franquini o matias é um colega nosso colega do edu que na verdade mora na colômbia então está distante tinha outros compromissos não está conosco hoje mas o edu apresentará o texto e eu passo a palavra a ele com muito prazer muito obrigado Moisés em primeiro lugar queria reiterar meu agradecimento pelo convite para 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 produzir esse texto digamos esse artigo que é claro o que faz é sistematizar e recuperar digamos várias coisas pesquisas e muitas publicações minhas nos últimos 20 anos digamos mas é interessante porque nos últimos 10 anos eu publiquei basicamente em inglês e então nesse sentido o fato de ser uma publicação tão digamos de excelência como a revista USP digamos favorece a disseminação também em português para um público que não está acostumado a acompanhar as publicações em inglês bem então eu queria começar colocando um pouco quais são as razões porque Brasil é hoje tão tão importante na questão ambiental e climática e são cinco razões ou seja fundamentais que são primeiro então o fato de ter um gigantesco estoque de carbono florestal nas florestas particularmente concentrado hoje na floresta amazônica mas em todas as florestas sino que ficaram nas florestas brasileiras o segundo ponto também relacionado as florestas é que Brasil é um é o país mais rico do mundo em biodiversidade e essa biodiversidade está basicamente também nas florestas o terceiro é que é um país detentor de uma reserva gigantesca de água doce inclusive em termos disponíveis o maior do mundo em termos computando também o gelo a água gelada doce gelada e os primeiros são Rússia e Canadá o terceiro ponto o terceira razão é dispor de um número gigante de terras agriculturáveis inclusive isso se relaciona com a questão da floresta porque em grande medida digamos a expansão das terras agriculturáveis está em detrimento das florestas e o problema chave é como potenciar a produtividade agropecuária e portanto a produção de alimentos que hoje é tão decisiva para a economia brasileira e o quinto é o potencial da energia renovável que é também um potencial gigantesco inclusive digamos porque o Brasil tem uma matriz energética de média intensidade de carbono está certo quando a grande maioria do mundo é de alta intensidade de carbono a matriz energética e particularmente se nós vamos a matriz elétrica especificamente tem mais de 80% da matriz elétrica com energia renovável e esse é um processo interessante que eu vou falar um pouco depois de como se vai dando digamos o processo de primeiro hidroelétrica depois biomassa depois eólica e agora mais recente solar e no futuro provavelmente hidrogênio verde por todas estas razões Brasil é um país central no ambiente global e por sua vez o ambiente global é central na dinâmica da humanidade no século 21 sendo que de todas essas questões ambientais a mais importante de todas é a mudança climática e aí é que o estoque de carbono brasileiro é gigantesco particularmente na Amazônia na Amazônia na Pan Amazônia nós temos um estoque de carbono Brasil tem 62% os restos 38% são mais 8 países mas é um estoque que equivale a entre 10 e 15 anos de emissões globais de carbono de hoje então por isso que o mundo é um esse grande estoque esse grande sumidero de carbono se é liberado se é destruído ele ele acelera extraordinariamente o aquecimento global a mudança climática e por tanto os extremos climáticos então um ponto importante que tudo isto que eu falava um pouco é a influência internacional é muito importante na gobernanza ambiental do Brasil e por sua vez o que faz Brasil no meio ambiente é importante para o mundo e isto sem nenhum bairrismo do tipo nacionalismo brasileiro nem nada maior do mundo nem nada esses são dados duros muito fortes digamos bom então o que vamos dizer o texto se chama a ganância ambiental da destruição das florestas aos objetivos da decarbonização então desde a independência desde antes da independência desde o século 17 até a década de 1960 está certo nós não temos gobernanza ambiental mas nós temos pensadores que pensam que tem que se proteger as florestas que Brasil está dilapidando as florestas e temos pensadores do período colonial nós temos o patriarca da independência José Bonifácio nós temos Joaquim Nabucco Euclides da Cunha Alberto Torres vários pensadores que diz estão muito preocupados estão muito assustados como o Brasil está dilapidando as florestas porém com uma perspectiva de que vai mudar e vai melhorar isso começa com José Bonifácio ele pensa que Brasil se vai tornar racional mas demorou muito está demorando muito tempo para isso bem é interessante dizer nisto que por causa da destruição das florestas Brasil tem a maior acumulação de emissões de carbono florestal do mundo está certo vejam bem que interessante se nós consideramos o carbono fósil Brasil está em 16 17 lugares entre os emissores de carbono está certo hoje mas se nós consideramos o carbono fósil e o carbono florestal que é o correto digamos embora a pesquisa sobre o carbono florestal é mais recente os dados todo o processamento de dados foi muito mais complexo mas hoje nós temos avaliações muito importantes vejam bem Brasil é o quarto país do mundo em emissões acumuladas de carbono florestal e fósil desde 1850 até 2020 primeiro Estados Unidos aproximadamente 20% das emissões de carbono segundo China 12% terceiro Rússia quarto Brasil quinto Indonésia outro caso de onde o que pesa mais é o carbono florestal então para falar de governança ambiental o que conta é o último meio século não dá para falar de governança ambiental antes apesar de que nós temos por exemplo o código florestal da década de 30 e que que nós temos então nas décadas de 70 e 80 nós temos a formação do moderno movimento ambientalista no Brasil que trabalha com a questão da poluição do ar e das águas nas cidades basicamente inclusive as primeiras agências de controle ambiental estadual entre as quais a de São Paulo e outros movimentos de proteção de áreas de ecosistemas naturais que foram importantes também como a questão digamos de São Paulo foi importante por exemplo a luta contra a construção do aeroporto na caucaia do alto na década de 70 e também no caso do Rio Grande do Sur toda a questão da consciência pública e a luta contra o uso excesivo de agrotóxicos na agricultura então nós temos em 1971 em plena ditadura militar nós temos um ambientalista um ecólogo Paulo Novera Neto que é secretário de política subsecretário seria não ministro de uma secretaria uma secretaria marginal mas cria o sistema nacional do meio ambiente em 1931 que até hoje é muito importante porque é uma lei sistêmica em 1931 um governo militar que tinha o oposto de uma política ambiental de mínima consistência então assim o que nós temos na segunda metade da década de 80 é uma aceleração extraordinária do desmatamento na Amazônia sob a forma histórica do Brasil que é usando a queimada que é muito destrutiva está certo ou seja se nós vemos a história do desmatamento na China na Índia na Europa nos Estados Unidos foi um desmatamento mais racional está certo entre outras coisas porque não houve uso de queimadas em grande escala que é o caso e aí na segunda metade da década de 80 é que aí o Brasil chama a atenção do mundo as queimadas na Amazônia está certo e o Brasil se torna já o primeiro o Brasil é algo digamos de crítica internacional que chega ao pico quando é assassinado um líder ambiental amazônico que é Chico Mendes e então isso aí nós temos uma mudança muito importante no governo Sarney que é passar de um discurso digamos ou seja antiambiental para um discurso de que é necessário proteger de algum modo a floresta amazônica isso foi toda uma luta interna no gabinete e demais de Sarney é o último ano Rubens Recupero que era assessor especial teve um papel fundamental em persuadir a Sarney sobre isso e candidatar o Brasil para ser a sede da conferência 20 anos depois de Estocolmo a conferência internacional de meio ambiente e desenvolvimento com uma oposição muito forte no gabinete isso trouxe um impacto muito favorável ao Brasil porque gerou durante dois anos uma exposição alta da população brasileira aos problemas ambientais bem então esse seria o primeiro período de governança ambiental e que nós temos também aí a Constituição de 88 com o capítulo do meio ambiente da Constituição de 88 que ele é muito avançado para a época bem o próximo período vai vir digamos ou seja desde a conferência de Rio 92 até 2003 esse é um período é um período no qual se aprofunda a capacidade do moderno movimento ambientalista de criar consciência sobre os problemas ambientais urbanos basicamente e de proteção de alguns ecossistemas naturais mas no sentido estrito de parques nacionais e de reservas ecológicas em termos gerais mas que em termos de vamos dizer da grande relação do Brasil com o mundo no caso digamos a grande emissão que vem da floresta amazônica e do cerrado nós temos durante a década de 90 toda uma continuidade de altas taxas de desmatamento e nós temos na conferência de Kioto isso já tinha acontecido em parte no Rio mas em Kioto o Brasil se torna líder de uma interpretação radical dos princípios de responsabilidades comuns e diferenciadas em relação a mudança climática a ideia é que toda responsabilidade é dos países desenvolvidos e o resto países em desenvolvimento não tem responsabilidades pelo aquecimento global coisa que os dados recentes por exemplo contradizem radicalmente o Brasil é o quarto responsável histórico do aquecimento global digamos então mas esse princípio o Brasil lidera nessa época muito mais ativo que a China e a Índia está certo e então esse é um momento negativo inclusive está um pouco no texto mas não tenho tempo de entrar agora em detalhes sobre uma série de características do protocolo de Kioto que significaram um tiro no pé para a posição brasileira respecto ao mecanismo de desenvolvimento limpo e créditos de carbono bem aí nós temos então a emergência do próximo período que seria o terceiro período digamos que é um período assim onde é a grande ruptura que acontece em este período que vai desde 2004 até 2011 nós temos uma drástica redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado está certo não é só na Amazônia a redução chega a ser 80% de redução e no Cerrado chega a ser também 75% de redução e o Cerrado é uma fonte de emissão significativa a grande diferença é que na Amazônia depois da reforma do código florestal de 96 digamos 80% da propriedade tem que ser não pode ser desmatada grande parte do desmatamento passa a ser ilegal e no Cerrado não no Cerrado era um desmatamento legal então o que acontece nós temos uma conjuntura crítica fundamental no ano 2003 2004 que Marina assume o Ministério do Meio Ambiente com uma proposta arrojada de controle do desmatamento na Amazônia mas o processo de desmatamento na Amazônia continua aceleradíssimo inclusive porque chega segundo semestre de 2003 primeiro semestre de 2004 chega ao pico histórico 28 mil quilômetros quadrados então aí é que de algum modo Lula se define e se define a favor de Marina do controle do desmatamento na Amazônia e essa política é feita tem uma série de eixos que são muito importantes destacar aumento da fiscalização utilização de tecnologias mais avançadas de monitoramento combate à corrupção no Ibama mobilização da polícia federal e pontes com os governadores e portanto com as polícias estaduais criação grande criação de unidades de conservação na Amazônia e talvez o ponto mais criativo que é promoção desde o Ministério do Meio Ambiente de coalizões transnacionais para controlar o desmatamento na Amazônia que tem a ver com a moratória da soja e depois da carne o ponto chave é o seguinte é uma coalição que envolve governo federal ONGs ambientalistas brasileiras ONGs ambientalistas internacionais supermercados europeus de algum modo governos europeus e grandes traders de commodities e isso torna o mercado europeu de algum modo estimulador do controle do desmatamento na Amazônia e todo o processo de criação e desenvolvimento do sistema de rastreadibilidade da produção de carne e de soja por exemplo então é dizer tudo isto são medidas assim realmente que são aplicadas com muita consistência e que pegan a coalizão desmatadora de surpresa então de algum modo porque foi relativamente fácil derrotar a coalizão desmatadora na Amazônia e essa é uma diferença eu vou falar depois agora digamos qual é a característica da coalizão desmatadora neste momento mas o importante é que existe esse avanço que vai levar em 2009 a uma mudança na posição brasileira na conferência de Copenhague o Brasil aceita ter metas de redução da curva de crescimento de emissões coisa que negou totalmente em Kioto e demais e isso é um dos primeiros países que faz isso inclusive Lula de algum modo coloca que isto tem que ser todos os países de desenvolvimento tem que fazer esse esforço mas Itamaraty não é importante destacar que nesse momento o Ministério do Meio Ambiente derrotou a Itamaraty e a secção de clima do Ministério de Ciência e Tecnologia propondo metas porque que eram digamos consideradas na Itamaraty até julho de 2009 como palavra proibida metas brasileiras bem então do outro lado digamos ou seja na questão energética não houve avanços durante o governo Lula e pelo contrário houve um aumento dos subsídios aos derivados do petróleo como mecanismo de controle heterodoxo da inflação e uma aposta na Petrobras digamos a descoberta do pré-sal e uma mega capitalização da Petrobras e demais então não temos vamos dizer em energia Brasil caminha na contramão do mundo porque o mundo já estava partindo de uma altíssima intensidade de carbono começando a reduzir Brasil partindo de uma média intensidade de carbono aumentando um pouco mas muito pouco de toda maneira bem no período seguinte que vai de 2012 a 2018 nós temos estado na zona e retrocesso aqui é muito este é um caso para ver claro o poder presidencial no Brasil na questão não só na questão da política climática e ambiental senão que em geral ou seja no mesmo governo que é do PT a política ambiental climática é diferente ou seja a política ambiental climática de Lula é uma política incisiva em toda a área de mudança do uso da terra de matamento e demais não na área de energia como falei antes já Dilma tem uma visão diferente muito mais dogmática desenvolvimentista tradicional tanto Lula era muito mais aberto e Lula tem como ministros lideranças ambientalistas uma de projeção global como é Marina Silva segunda Carlos Min de projeção nacional e já com Dilma o ministro do meio ambiente vai ser uma tecnócrata Isabela terceira honesta competente mas que não tem liderança política e então não vou entrar nisso mas nós temos um processo de declínio da política ambiental e climática inclusive com uma retomada do crescimento primeiro devagar e depois mais profundo do desmatamento a partir de 2013 muito mais a partir de 2015 então assim nesse período de qualquer modo nós temos um momento positivo que é quando sobre o posicionamento brasileiro é uma conferência de Paris onde no caso digamos Dilma vê uma oportunidade para ter projeção pela primeira vez e única vez no seu governo projeção internacional e de algum modo aprova digamos uma posição brasileira no acordo de Paris que é das mais avançadas entre os países em desenvolvimento digamos excepto países como Costa Rica Marrocos e demais mas em termos de grandes países agora é com redução absoluta de emissões meta para 2025 e 2030 de qualquer modo essa é a posição no foro internacional o que acontece domesticamente é que 2015 16 são anos de grande aceleração do desmatamento na Amazônia não no cerrado no cerrado o desmatamento foi controlado digamos em torno de 2010 2011 e ele se manteve relativamente controlado digamos a pesar de um desmatamento significativo até agora praticamente bom e por último nós temos o governo Bolsonaro que então sim aqui nós temos uma mudança radical digamos não podemos dizer 2003 2004 foi a ruptura digamos ou seja de implementação de uma política ambiental e climática robusta a nível nacional uma coisa muito importante de todas maneiras tem como falava Fernando Abruzio a questão do federalismo eu não estou entrando nisso nem entro no artigo porque tem as lógicas de política ambiental estadual está certo dos quais tem vários estados que tem políticas que vão avançando continuamente como é o caso claramente do estado de São Paulo e a heterogeneidade de políticas ambientais no Brasil é gigantesca e sendo digamos a mais precária as políticas ambientais dos estados da Amazônia então no governo Bolsonaro nós temos em termos gerais primeiro uma promoção direta do desmatamento na Amazônia está certo o discurso de Bolsonaro volta ao discurso da ditadura militar e dos primeiros anos do governo Sarney digamos ou seja há que desmatar para digamos ou seja para o desenvolvimento para o progresso digamos toda uma visão muito muito estreita digamos e que promove não apenas o desmatamento sino também todo o garimpo ilegal digamos está certo o corte de madeira ilegal digamos caza e pesca ilegal e é interessante o seguinte é interessante para entender um fenômeno brasileiro a nível mundial o bolsonarismo na Amazônia estava a base estes setores digamos ou seja que operam na ilegalidade e que estão imbricados com estruturas criminais hoje muito mais amplas e organizadas inclusive transnacionais comparadas com a década de 2000 isto é interessante digamos porque provavelmente para estudos comparados posteriormente digamos ver digamos a extrema direita brasileira tem uma base em operadores ilegais dentro das florestas tropicais está certo coisa que eu saiba não tem em outro país do mundo mas eu não consegui estudar a fundo esta questão de todas maneiras mas é um negócio que fica para a pesquisa futura então a outra coisa digamos deste período é que nós temos uma frente ao avanço do desmatamento frente ao avanço das queimadas frente a crítica internacional a reação de Bolsonaro a reação de negação e de tentar construir digamos uma movilização nacionalista que como tal fracass não se desenvolve uma movilização nacionalista anti-europeia basicamente na sociedade mas isso foi a tentativa isso é claro e depois nós temos em geral um governo Bolsonaro que deconstrue mina erode todo o sistema a institucionalidade ambiental e a legislação ambiental não através de mudança de legislação porque isso é marcha lento no congresso mas a partir de medidas infralegais ou seja são portarias de ministério basicamente porque as grandes mudanças de arquitetura ficaram travadas particularmente no Senado mas isso permitiu parar um pouco o processo de destruição que foi muito significativo de todas maneras para voltar à questão federal os governadores uma proporção importante de governadores inclusive alguns governadores bolsonaristas não da Amazônia que se opuseram digamos à política climática de Bolsonaro formaram uma coalizão que se chama governadores pelo clima muito interessante inclusive que começou a operar de algum modo internacionalmente e toda esta política negativa de Bolsonaro gera um efeito oposto importante primeiro uma oposição crescente das grandes empresas brasileiras de todos os setores de agronegócio e filiais de multinacionais claro que este é parte de um movimento mundial de internalização da decarbonização por grandes corporações globais do mundo ocidental não todas obviamente digamos assim mas uma parte muito importante isso vai crescendo o grande fórum de expressão desta coalizão é o fórum de dados desde 2016 o fórum de dados a questão da mudança climática se torna fundamental e depois inclusive de biodiversidade e água doce e isso reflite muito no Brasil a outra coisa interessante em relação ao próprio agronegócio não podemos dizer que existem três setores do agronegócio brasileiro não estou entrando na agricultura familiar existe o setor que é tecnologicamente avançado e que internalizou a decarbonização esse setor era muito minoritário mas está crescendo significativamente nos últimos anos o segundo é tecnologicamente avançado mas não internalizou a decarbonização e o terceiro é que é mais medíocre do ponto de vista tecnológico e não internalizou em absoluto a decarbonização o terceiro e o terceiro e o segundo setor dominam a bancada ruralista no congresso o primeiro setor não tem representação praticamente na bancada ruralista mas ele começou a ser vocal a partir digamos da grande como oposição à política ambiental de Bolsa e também por razões digamos de temores em relação a digamos boicotes em relação às exportações brasileiras e demais mas é muito importante por exemplo o sistema integrado pecuária pecuária floresta labora digamos seria um mantra digamos para para dizer o que que é um desenvolvimento sustentável no agronegócio uma agricultura de baixo carbono digamos esse 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 processo está entrando no Brasil e é interessante porque em isso Brasil está porque a ideia do agronegócio no mundo é muito negativa tá certo é impressionante porque fica digamos homogeneiza muito tá certo mas o que acontece Brasil e Chile são dois países que estão internalizando num setor significativo do seu agronegócio né a agricultura de baixo carbono a decarbonização uma coisa que vai ter repercussão futura seguramente tá bom então mais recentemente digamos ou seja a partir da eleição de Biden Bolsonaro tem que acomodar seu discurso para uma nova situação internacional que é desfavorável e realmente acomoda o discurso mas não acomoda as políticas tá certo que você tem um novo discurso discurso bem mais assim já por exemplo Araújo falava que a mudança climática era uma fraude inventada pelos chineses para destruir a civilização ocidental e cristã tá certo logo assume França e diz que a mudança climática é um problema fundamental da humanidade isso em abril de 2021 tá certo que é parte dessa acomodação a mesma coisa acontece no Ministério de Medio Ambiente tá então basicamente nós chegamos a um momento aqui com isto concluo porque já acho que falei demais é nós chegamos a um momento em que Brasil tem tem uma situação digamos de política ambiental e climática terrível de grande retrocesso mas em os últimos durante o próprio grande retrocesso de Bolsonaro se foram criando condições e potenciando atores digamos ou seja favoráveis a um processo de decarbonização e aí isso se conflue com o que acontece no mundo a questão climática é uma questão central digamos reconhecida em massa pelas elites do mundo digamos tá certo e então nós temos coisas assim muito importantes como o fato de que em Glasgow no ano passado se aprovou finalmente o artigo 6º do se terminou de negociar o artigo 6º do Acordo de Paris que estabelece o mercado de carbono global tá certo e que abre uma oportunidade muito grande para o Brasil de secuestro de carbono fundamentalmente via mecanismos de mercado tá certo é claro que para isto funcionar se precisa criar um mercado de carbono nacional regulado que se embrique com o global e que já tem uma lei no Congresso mas é um mercado ainda muito simbólico tem na lei mas não foi aprovado e precisa se embricar com isso e também precisa haver um controle drástico do desmatamento na Amazônia porque sem isso não tem credibilidade o Brasil precisa primeiro recuperar a credibilidade tá mas o ponto chave é que tanto do ponto de vista do processo digamos de secuestro de carbono tá certo do processo de aumentar a produtividade agrícola florestal sem novo desmatamento aproveitando terras degradadas e demais terras de pastagem digamos de baixa produtividade e por outro lado a sequência digamos de potencial de avanço da energia de baixo carbono tá certo ou seja basicamente a energia eólica se expandiu muito nos últimos 10 anos a energia solar começa a se expandir rapidamente agora nos últimos 3 todo o mecanismo de mercado tá certo não é basicamente por comando e controle governamental embora tenha algumas regulações que promovem isso desde a década de 2000 litros e então a energia potencial de energia solar alto e agora surge um novo potencial que é o hidrogênio verde que a Europa está super interessada o hidrogênio verde é produzido a partir de energias renováveis claro que há todo um problema com a exportação toda a logística de exportação é complexa mas nós já temos um país que está avançado nisso na América Latina que é Chile é o hidrogênio verde derivado da energia solar no norte no deserto de Atacama e da energia eólica no sul na Patagônia e aqui temos dois estados que apontam nessa direção que são Ceará e Pernambuco então grande interesse das empresas alemanas particularmente por isso então nós temos um momento em que para falar um pouco minimamente sobre o futuro digamos supondo uma vitória de luna nas eleições digamos está certo que é o mais provável acho que e particularmente quando que aconteceu digamos a semana passada digamos de Lula aceitar integralmente o programa apresentado por Marina digamos o programa climático ambiental que é um programa muito avançado digamos está certo e considerando digamos o peso que tem no mundo digamos hoje a questão climática não podemos dizer que pode haver um grande avanço na questão ambiental climática no governo Lula veja bem controlar o desmatamento na Amazônia é mais difícil agora do ponto de vista da organização das forças de resistência que estão hoje muito mais implicadas com o crime organizado mas por sua vez tem uma dinâmica mundial muito mais favorável para controlar o desmatamento na Amazônia do que no passado e está a certo ponto no DNA do governo Lula ou seja o governo Lula controlou o desmatamento na Amazônia e no Cerrado e agora vem a outra perna fundamental que é uma política energética mais progressista que o governo Lula não teve mas que está colocada agora embora haverá também forças de resistência por exemplo o sindicato dos petroleiros e demais é uma força muito poderosa ligada ao PT no setor automobilístico os trabalhadores e os sindicatos temem o carro elétrico porque ele é muito mais robotizado então gera desemprego digamos está certo na própria indústria de autopartes tem uma reconfiguração então haverá forças eu diria que as forças de resistência na área de política energética de combustíveis líquidos basicamente de transporte podem ser muito significativas e na área de florestas a resistência será significativa mas eu acho que é muito provável ser vitoriosa na nova política e por último na questão de agricultura de baixo carbono agora foi apresentado agora nos últimos dias uma proposta já detalhada que parte também da influência digamos de toda a negociação com marina entre Lula e demais que é a questão digamos de agricultura de baixo carbono tanto em relação ao agronegócio como em relação à agricultura para a família muito obrigado Gino Gino muito obrigado a você Viola trouxe um conjunto de questões estratégicas extremamente importantes no conjunto das nossas observações preocupações tem uma nota de otimismo que nos ajuda a entender esse momento e acho que foi bastante produtivo bastante importante os temas que você trouxe eu vou passar a palavra agora para a Raquel Meneghela e para a Fabiola Brigante Del Porto para apresentarem o tema a desconfiança política dos eleitores em face do Congresso Nacional e dos partidos políticos o déficit de nossa história representativa é com grande prazer que eu anuncio essa última apresentação desse período da tarde tem um longo período de cooperação e de colaboração acadêmica com a Raquel e também com a Fabiola nós já publicamos pelo menos dois livros em torno dessa temática da desconfiança e do impacto da desconfiança política sobre o funcionamento do regime democrático e acho que num certo sentido faz faz todo sentido que após o conjunto das apresentações nós também possamos olhar de que maneira reage a sociedade civil a opinião pública diante dos problemas do sistema político brasileiro que se consolidou 200 anos depois da independência então com muito prazer bem-vindas Raquel e Fabilda e a palavra agora está com vocês por gentileza muito obrigada Moisés boa tarde a todos os colegas aqui presentes é bom revê-los sempre estamos à distância mas é bom revê-los mesmo assim essa tarefa de finalizar para as apresentações desse seminário é muito ingrata porque depois de todas as colocações feitas aqui todas as exposições eu vou colocar um outro como o próprio Moisés apresentou vou mudar o canal das nossas preocupações que é trazer o cidadão no sistema político a nossa tarefa com esse texto tarefa minha e da Fabilda que o Moisés apresentou para nós foi colocar 200 anos em 16 páginas mais ou menos sobre essa relação dos cidadãos com o sistema político não foi fácil mas por outra forma foi muito importante para nós para fazer uma síntese dessa relação que é eu diria não muito positiva o Moisés acabou de falar que a gente teve um tom positivo nessa última apresentação eu volto para as questões negativas porque nós temos problemas sérios na relação com os cidadãos e as instituições políticas alguém já falou aqui acho que foi o próprio Otávio que nós temos algumas afirmações alguns colegas que falam sobre o bom funcionamento das nossas instituições apesar de tudo eu acho que apesar de tudo continuamos com o mau funcionamento das instituições e uma das dimensões que isso emerge é nessa relação com a cidadania na relação dos cidadãos e na relação de confiança sobre o seu funcionamento que vem colocando em xeque a própria legitimidade democrática eu acho que a gente vai discutir bastante mais isso mas esse é o tom do nosso trabalho temos aqui um problema sério de relação dos cidadãos com as instituições representativas principalmente que foi o nosso tema que partidos e congresso partidos e parlamento e esse tom negativo é algo que não é recente é algo que é longo de longa data que nós fazemos aqui no esforço partidos e parlamento estão na vida institucional do país desde sempre desde a independência faz 200 anos que eles estão aí nas suas muitas variações o país sempre acolheu sistemas políticos distintos sempre teve sistemas partidários variados e apenas em 85 agora recentemente em 1985 160 anos depois da independência é que nós conseguimos ter algum desenho maior dessa relação entre cidadãos e instituições representativas o próprio sistema representativo bom o que nós fazemos aqui a ideia de trazer a confiança como um grande ponto de análise é porque na verdade ela é a sustentação dessa relação que a população deve ter que o cidadão tem de confiar no funcionamento que aquelas estruturas institucionais estabelecidas pela democracia vão funcionar direito existe a capacidade de que a probabilidade de que isso aconteça isso produz a confiança nos cidadãos e o que nós temos visto ao longo do tempo são índices muito pequenos dessa relação com as instituições representativas o que fazemos no texto a gente faz um rápido percurso pela história do país desde o império independente até o período logo anterior da democratização recente para mostrar um pouco como que mesmo tendo lá no império independente liberais conservadores desenhando a política representativa e mesmo em seguida a isso a nossa população sempre foi predominantemente rural e analfabeta durante boa parte da sua história esse é um cenário que só vai se alterar de fato no século XX nos anos 40, 50 que é também quando a gente tem uma uma experiência democrática mais determinante nos anos 46 para frente e mesmo assim a própria biografia coloca para nós até os anos 30 a vida rural era intensa no Brasil então você não tinha essa relação intensa da população dos cidadãos com o próprio funcionamento da política isso vai ter talvez um melhor desenho lá a partir de 46 com a nova constituição com a nova legislação eleitoral partidária mas mesmo assim a gente vai mostrando nesse percurso que está no nosso artigo nesse percurso histórico ali que essa experiência democrática ela ainda não seria capaz de superar a debilidade histórica dos partidos que sempre foi uma das características mais marcantes das nossas instituições representativas em parte a gente coloca ali devido ao próprio mal congênito de um terreno inicial em que essas forças políticas foram gestadas principalmente associadas à estrutura política burocrática do Estado Novo nós temos ali as principais forças do período que até 62 concentravam 77% da representação na Câmara de Deputados elas se associavam a essa dinâmica estamos falando aqui de PSP de PTB de DN que não conseguiam dar conta dessa representação mais ampla da população porque também tínhamos as debilidades da nossa própria construção da sociedade democrática níveis baixos de urbanização níveis baixos da industrialização que só vão se definir um pouco mais tarde não cabe aqui a gente falar das questões que conduziram ao golpe de 64 mas é o lugar da gente apontar nesse percurso histórico rápido que a gente faz o fato de que a ditadura militar ela quebrou e ela deu um novo cenário de descontividade para as agremiações que haviam sido formadas nesse período democrático dos 13 partidos que funcionaram então novamente as referências foram rompidas desenhando o sistema partidário com duas agremiações artificiais da E na MDB que conseguiram alocar as elites políticas e que em alguma medida tiveram algum sucesso em definir posicionamentos na população entre o que era a oposição e ao governo e ao regime militar esse é um sucesso que as pesquisas mostravam para nós nessa época a ideia de que havia posicionamentos contra e a favor à ditadura estavam presentes nessas agremiações partidárias mas isso não criava aquilo que nós a bibliografia e nós mais entendemos que é a base da criação da confiança nos partidos que é a identidade partidária a nossa pesquisa vai nessa direção o nosso trajeto histórico que vai na direção de mostrar que de fato identidade partidária é fundamental para criar esses níveis de atenção e nós mostramos ao longo de algumas pesquisas que isso não ocorre bom quando nós chegamos ali até esse ponto da nossa história independente e republicana a gente entende que as condições institucionais nos vários períodos de construção e de ruptura do sistema político inviabilizaram a criação e a consolidação de bases de adesão e portanto de confiança dos cidadãos brasileiros aos partidos políticos e ao Congresso Nacional e nós nos perguntamos no artigo aqui no nosso trabalho como é que é possível construir vínculos com instituições intermitentes em períodos políticos marcados por rupturas institucionais essa foi a tarefa e esse foi o dilema de todo o período independente republicano e independente do caso brasileiro você não tem como supor bases específicas para a criação dessas condições se você não tem instituições sólidas que não sejam intermitentes se você não tem referências consolidadas no mapa de referências dos cidadãos e no próprio funcionamento do sistema político nós não temos nós somos para o campo das pesquisas de amostragem de opinião nós queríamos de fato entender um pouco como a população via tudo isso infelizmente nós não temos muitos registros de pesquisa de opinião do período democrático brasileiro embora a gente tenha um arquivo histórico que é o arquivo do Ibope aqui na universidade que tem pesquisas políticas desde os anos 40 mas essas são pesquisas políticas extremamente limitadas aos centros urbanos do momento estamos falando do Rio de Janeiro e estamos falando de São Paulo e ali nessas pesquisas o que se observa em termos gerais porque você também tem metodologias muito frágeis ainda mas em termos gerais é que existe um distanciamento da população dos políticos uma crítica ao seu funcionamento às suas atitudes que parece percorrer todo o período democrático só depois do período pós-85 é que os dados de confiança institucional são considerados para conhecimento dessas percepções públicas importantes então apenas só depois desses 160 anos percorridos do nível político independentemente nós encontramos institucionais condições institucionais propícias e um contexto democrático de direitos ampliados porque você também tem que construir essas bases institucionais capazes de viabilizar a construção dessas diferenças chegamos aqui no curso da democratização e o que nós entendemos ali que nós vimos ali é que não foi nada fácil esse caminho aqui esse caminho é difícil porque a nossa democratização também teve referências não necessariamente concentradas ou centralizadas na construção das instituições representativas desde o início do período democrático a retórica da construção democrática sempre esteve voltada para as eleições e para as eleições diretas e para as ações de maior participação não necessariamente voltadas para a construção dos partidos para a construção de bases sólidas para o Congresso Nacional então o que nós vimos ali nessas referências um exemplo dessas dificuldades que a gente traz aqui no nosso trabalho de dados o trabalho constituinte de 87 a 88 do Congresso Nacional que foi ali depositado no desenho da democracia brasileira há duas pesquisas feitas no ano de 87 que mostram essa dificuldade em pesquisa nacional realizada em julho daquele ano de 87 a medida de desconfiança dos políticos era notável 75% dos entrevistados nacionalmente consideravam que os políticos falavam só mentiras ou mais mentiras do que verdades e a respeito da situação do país fundamentalmente e na mesma pesquisa 51,5% dos entrevistados consideravam que a constituinte faria a lei de interesse dos próprios políticos então aquele esforço fundamental de construção institucional de construção de um novo estado democrático definindo ali novas dimensões que nunca estiveram definidas ali principalmente no campo das políticas públicas das políticas sociais dos direitos fundamentalmente ali tem um desenho de direitos óbvio e ótimo que produz o desenho que temos no estado brasileiro hoje isso não era entendido pela população não foi percebido pela população como uma tarefa que legitimasse o próprio sistema representativo representando os interesses e os anseios da democracia das pessoas naquele momento numa outra pesquisa feita no mesmo ano 76% dos entrevistados consideravam a prorrogação da nova constituição um processo importante mas 40% não se lembravam nem quem eram os deputados em que eles tinham votado se eles estavam ou não lá no trabalho constituinte então isso mostra para nós um distanciamento da política que não é de agora hoje está cheio de pesquisas mostrando que não existe memória no voto que hoje o sistema eleitoral não consegue produzir essa relação de aproximação entre deputados sobretudo deputados federais e estaduais não apenas funcionadores mas deputados estaduais e federais sobretudo esse distanciamento da política isso está colocado desde muito tempo está colocado se nós quisermos desde os anos 50 nos anos 80 isso é um desenho muito claro e isso se reproduz agora bom aí nós vamos para a questão da confiança no período democrático de 85 para cá lembrando o seguinte como a democracia e a democratização tinham como morte a questão das eleições diretas para presidente naquele momento que é de fundação de vários institutos de pesquisa esse foi o mote dos questionários a ideia da confiança era uma ideia associada à figura do presidente da república nos institutos de pesquisa e nos questionários então nós temos uma série de dados que definem a ideia da confiança institucional fundamental para a democracia na capacidade de crescimento e não nos partidos ou no próprio congresso só em 89 é que os institutos de pesquisa começam a fazer a pergunta da confiança nas instituições então o que nós temos ali são os dados que vêm desse período para cá nós fazemos também no nosso artigo todo um percurso conceitual sobre a confiança nós trazemos ali uma reflexão nacional e internacional sobre a importância dessa variável sobre a importância para a legitimidade democrática da criação desses índices de confiança mais fortes mostrando as dificuldades que para nós e principalmente para democracias novas que passaram por anos de ditadura militar os legados autoritários são grandes dificultadores da criação desses sindicadores e dessas bases de sustentação da legitimidade democrática acho que foi a apresentação do Otávio que mencionou as dificuldades da nossa democracia e o fato de termos tido toda uma experiência de ditadura a mais longeva da América Latina ditadura militar como um cenário que não dificulta a construção da democracia eu até adicionaria ali a discussão da própria ausência de uma justiça transicional que pudesse ter tido a oportunidade de colocar os militares onde talvez eles devessem ter estado desde o início da democracia e não com essa brecha de se apresentar para a política mas esse é um parêntese da nossa reflexão o fato é que legados autoritários de instituições e do papel dos atores políticos isso dificulta certamente muito mais os países e as democracias novas portanto dessa onda toda da terceira onda de democratização dificulta a criação dessas bases de legitimidade e aí depois desse percurso que a gente fala aqui sobre o conceito nós vamos direto no nosso artigo para os índices de confiança eu enviei para o pessoal do seminário da organização um gráfico para mostrar não sei se eles têm aí para mostrar o seu compartilha a tela não sei se o pessoal da organização está com ele aqui é uma pergunta talvez não eu mandei ontem no final do dia isso é isso aqui mesmo muito obrigada e aqui o que a gente mostra a evolução da confiança das instituições representativas de 89 até 2020 e o que nós mostramos aqui é essa oscilação enorme dos indicadores mas com oscilações que estão respondendo certamente aos momentos da política nacional respondem muito mais aos movimentos da política aos movimentos dos próprios governos do momento do que a própria relação de atuação dos partidos das instituições então nós temos níveis baixíssimos por exemplo de avaliação dos partidos do congresso no congresso que é a linha amarelinha o seu menor indicador está ali em 2005 no momento do mensalão que é evidentemente associado a essas situações da política no caso dos partidos e do congresso lá ao final do governo temer lá em 2018 esses são números baixíssimos que mostram não apenas a falta a percepção negativa do funcionamento das instituições a percepção negativa do funcionamento do congresso a percepção negativa dos partidos mas está mostrando para nós como que algumas bases de legitimidade da própria política está sendo colocada aqui esse é o aumento da própria campanha de 2018 e aí nós vemos esses indicadores se ampliaram um pouco nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro nós não temos aqui no nosso artigo os dados mais recentes eles não mudaram muito em 2022 eles ficam nessa mesma nesse mesmo patamar entre 20 e 30% mas de toda forma é importante mostrar levando em conta que essas referências estão respondendo às movimentações da política nacional é importante mostrar como que a percepção da população recai sobre as instituições sobretudo do sistema representativo dessa forma em linhas gerais se a gente pudesse resumir esse gráfico nós temos os dados indicam que ao longo de 30 anos de construção democrática que é esse o nosso período aqui entre 89 e 18 aproximadamente 75% dos cidadãos em média não confiaram nos partidos como sujeitos de condução dos processos políticos e de representação e em média aproximadamente 70% dos cidadãos não constituíram referências de confiança no Congresso dos deputados e senadores que são os agentes da deliberação democrática da política nacional do governo representativo então veja que ao levar em conta essa relação cidadãos sistema político o déficit aqui é realmente sério e ele perdura ele tem sequência nós temos uma tabela seguinte porque a gente resolveu apresentar no trabalho um dado um pouquinho mais bem trabalhado sobre a pesquisa de 2018 que a gente fez no Instituto Eleitoral Brasileiro é o seguinte slide e aí o que a gente está apresentando aqui são duas tabelas simples mas apenas para a gente motivar a nossa discussão aqui também como motivamos lá no artigo de um lado a confiança geral nas instituições e aqui a gente percebe partidos do Congresso são as que tem as menores são as instituições com as menores percepções positivas da população claro que as igrejas se sobressaem a Polícia Federal se sobressaem em 2018 mas vejam só o governo 26,7% e essa é uma pesquisa que ainda está levando em conta o próprio governo Temer ainda não é o governo Bolsonaro é o governo Temer isso é novembro de 2018 essa pesquisa e pior 40% apenas das pessoas consideram naquela pesquisa e neste período a confiabilidade das eleições então ali já está costa uma questão importante porque a eficácia do sistema representativo das eleições é fundamental para entender a eficácia da democracia e ali já em 2018 a gente tem essa questão colocada para a população com a porcentagem que consideramos relativamente alta de desconfiança do próprio funcionamento do processo de escorra e aí nós fizemos aqui também questão de apresentar algumas visões a manutenção das visões negativas da política que nós já vimos lá nos anos 40 e 50 nas pesquisas do Ibope que são antigas falando apenas com os grandes centros mas são essas as visões que estavam lá agora estão um pouco mais detalhadas aqui e com o processo democrático inteiro ter acontecido a ideia de que a política é uma maneira apenas a ideia de se comprometer na política significa apenas negociar princípios é uma negociação de barranho com princípios a ideia de que os políticos não se importam com as pessoas apenas 15% consideram os políticos confiáveis existe um apoio ao líder forte no governo mesmo que ele não compra regras são mais de 40% a ideia de que o povo deveria tomar decisões políticas não os políticos e aqui a ideia de que essa falsa ideia de que existe uma soberania popular sendo defendida aqui é a abertura para a política populista que nós entendemos já nessa pesquisa a ideia de que decisões tomadas sem a participação das instituições essa é uma abertura da política populista que nós já vimos desde 2018 aberto para o funcionário brasileiro e além da corrupção generalizada aqui nós temos indicadores que perduram e na campanha atual inclusive nem apareciam de toda maneira o nosso artigo a gente não trouxe aqui para mostrar mas no nosso artigo a gente detalha muito mais o estudo dessa pesquisa de 2018 e aí os nossos dados corroboram muito a literatura internacional que identificam que a confiança nas instituições representativas a ideia de que ela tem base de sustentação ela está muito associada a um elemento explicativo do que são as avaliações do governo do momento é isso que define os parâmetros de confiança no caso brasileiro e mais os nossos dados acompanham a literatura mostrando que a confiança também está associada fortemente aos indicadores de partidarismo quanto mais identidade partidária mais essa confiança emerge na população e isso me lembra ali um comentário feito também na apresentação do Otávio já que eu aproveitei bastante a apresentação dele aqui para discutir o nosso trabalho também na apresentação do Otávio sobre como que alguns dos nossos partidos não conseguem criar isso a nossa direita partidária muito menos ainda criar esses laços de adesão mas como que você tem por exemplo em partidos como o PT que é marcado pela sua resiliência marcado pela sua força política de organização como que esses partidos que se você olha o grau de identidade partidária de um partido como o PT ao longo do tempo ele é o único que consegue ter indicadores positivos para a população acima de 20% na maior parte do tempo isso não é pouco no caso brasileiro da grande maior parte abaixo de 8% para todos os partidos mesmo nos bons tempos de algumas agrameações como foi o caso do PSDB que ocupou o governo durante dois mandatos o governo federal mesmo nesse momento os indicadores de adesão dos partidos de identidade partidária sempre foram muito pequenos menores em 10% e o PT sempre maior isso diz alguma coisa para nós sobre o tamanho sobre a gênese dos partidos e sobre a capacidade das organizações partidárias se colocarem como referências para a população mas ao mesmo tempo não nos exime da preocupação aqui com esse distanciamento da política que não é um fenômeno nosso a desconfiança institucional não é um privilégio de uma prerrogativa brasileira as democracias contemporâneas têm mostrado indicadores muito parecidos com estes talvez não tão graves mas também menos prominentes do que a ideia de democracia forte ou de um governo representativo forte com indicadores fortes de adesão e confiança poderiam mostrar para nós então nós mostramos ali o nosso déficit histórico com relação a essas indicações desses indicadores e não terminamos de uma maneira muito positiva o que nós estamos dizendo é que a ausência desses indicadores por causa brasileira deixa a nossa democracia aberta claramente aberta aos seus inimigos e é isso que nós vimos durante quatro anos a democracia brasileira por um lado nessa análise dos indicadores de confiança e de adesão dos cidadãos a própria capacidade da representação política isso nos deixou abertos aos inimigos sim nós vimos isso durante quatro anos e é isso que nós buscamos ali ter um novo cenário dali para frente pelo menos nessa relação com os governos e com a capacidade do sistema é isso mas é obrigada eu não sei se a Fabíola gostaria de falar alguma coisa mas nós combinamos que só uma de nós ia falar senão não dava tempo eu vou eu vou eu vou sugerir o seguinte como nós temos pouco tempo agora para ainda para algum debate na sequência se a Fabíola que dela entra com perguntas ou eventualmente algum comentário eu acho que as cinco apresentações as cinco apresentações foram extremamente interessantes traz um conjunto de questões eu fiquei até pensando aqui qual seria o tema que de alguma maneira poderia unificar esse conjunto de apresentações que tem tanta diversidade de questões e eu me ocorreu que talvez a gente tivesse na verdade falado trazido iluminado questões diferentes do papel do Estado né dimensões diferentes pelo qual o Estado está presente e quais os dilemas que estão sendo enfrentados contemporaneamente mas eu vou eu vou abrir o debate para quem quiser fazer comentários ou perguntas aberto então por favor nós temos pelo menos até as cinco horas da tarde o Otávio pediu em seguida o Caldeira eu estou vendo eu estou vendo a Teca também pedindo posso falar Otávio por favor muito obrigado eu só vou pedir para serem breves as coisas por causa do nosso tempo ser curto né então tá eu vou fazer uma pergunta para Raquel Meneghel Raquel qual é o na sua visão estudiosa desse assunto o papel da imprensa no chamado framing na emolduração da imagem que se tem do Congresso e dos partidos bem o que eu tenho lido na literatura não sou especialista nisso eu só leio para acompanhar esse debate fundamental isso é chave para explicar a deslegitimação de partidos e parlamentos é isso eu acho que eu vou eu vou sugerir o seguinte que na sequência o Jorge faça a questão dele e também depois a Teca e aí quem as pessoas que tiverem que responder vão na sequência só para nós podermos economizar o tempo Jorge então por favor eu vou ser bastante breve a coisa foi muito rita aqui mas eu queria chamar a atenção para um link entre o que aconteceu de manhã e agora que é a gente conseguir enxergar os caminhos opostos de solução do problema ou seja o que vem da sociedade para o Estado eu vou fazer três observações muito curtas para que sejam comentadas a primeira delas é uma brincadeira com o Viola e lembrar que eu tenho um artigo chamado Teoria do Valor do Pinambá que é o modo como os índios enxergavam a proteção do ambiente e como isso está próximo do pensamento atual então o que eu quero dizer é que há na cultura popular brasileira uma cultura de recuperação de florestas que pode ser muito importante pode ser usada na base e a Embrapa hoje está vendo como é que refloreça com os índios finalmente aprendeu que é claro que ela tem que aprender na mesma direção eu acho que para o Fernando que é uma posição interessantíssima ele lembrou de mecanismos de funcionamento de coisas que tem a ver com municípios e instâncias mais baixas às vezes até sociedade tipo Santa Casa para falar junto com o SUS só queria lembrar que tem um pedaço da Constituição de 88 que eventualmente o Fernando talvez possa comentar mas é essa Constituição deu receita dos municípios então o capítulo tributário eu sugeriria que se você tivesse alguma coisa fosse agregada mas eu acho que é importante para a gente poder pensar em como é que a gente vai solucionar coisas que são descentralizadas em essência e de novo viola toda a mudança energética e toda a possível capacidade de fixar carbono são os grandes negócios que o Brasil vai comprar estruturalmente muito estruturalmente descentralizados descentralizações extremas então a gente precisa ter algum jeito de confiar nesses mecanismos e é por aí que eu dirijo a pergunta e também um pouco para a Raquel se essas bases antigas descentralizadas que é o concurso que podem ter ok então Teca está fechado o seu desculpa fazer comparações internacionais porque na verdade a percepção sobre partidos políticos anda muito baixa em todo mundo eu acho que pode ter variações mas isso é muito significativo nos últimos tempos eu estou lembrando do Chile que a ideia dessa democracia direta para fazer a nova constituição acabou do jeito que acabou porque não tinha participação partidária por outro lado eu queria também que você pensasse um pouco naquilo que a Carmut falava que os partidos tem função representativa e governativa quando nós estamos falando aí das percepções nós estamos falando da representativa mas você pega e avalia também as instituições que tem função governativa talvez fosse importante separar no caso do judiciário eu fiquei muito impressionada porque no último no primeiro slide que você mostrou o judiciário tinha uma avaliação muito positiva eu tenho acompanhado há um longo tempo a percepção a respeito do poder judiciário eu devo dizer que a avaliação é enorme porque que é enorme o dia que um milionário é preso a avaliação do judiciário vai lá para cima no dia em que se dá liberdade para uma mãe que matou o filho lá a avaliação vai lá para baixo é de uma é impressionante a instabilidade então eu não consigo pensar numa média e como é que isso funcionaria no caso do judiciário eu estou falando porque eu conheço então eu vi que quando aquela Rich Stein lá que matou não sei lá se foi ela que matou mas enfim que matou o pai quando ela teve uma saída da prisão a avaliação do judiciário foi lá para baixo quando o Joaquim Barbosa mandou autuou no mensalão a avaliação do judiciário foi lá para cima é de um dia para outro quer dizer não é uma uma coisa assim talvez como os partidos que você possa avaliar ao longo do mês né então é isso fundamentalmente a função representativa e a governativa e essa instabilidade na avaliação das instituições a única estabilidade que eu conheço é a avaliação positiva dos bombeiros ok eu vou abrir para as respostas então eu entendo que tem questões que foram dirigidas para a Raquel e outras para o Viola se não me engano posso começar aqui sim por favor é bom primeiro lá o que o Otávio tinha chamado a atenção Otávio totalmente adequado o que você fala o papel da imprensa na emaguração do papel dos partidos do congresso é total nós sabemos que a mídia veio nos últimos anos demonizando a política demonizando os políticos os partidos o próprio congresso isso tem as pesquisas mostram isso isso tem impacto sobre a avaliação da atuação dos partidos e essa avaliação eu até aproveito para juntar a sua resposta com a da própria teca essa avaliação ela não é sobre o papel governativo dos partidos é sobre o que eles fazem em geral essa diferença as pesquisas não vão em busca de diferenciar você acha que os partidos funcionam bem representando você ou fazendo governo essa diferença não existe então quando a teca fala sobre esse movimento mundial de visão negativa da política dos partidos é um pouco aquilo que o próprio Bernardo Manan fala no livro dele e fala sobre que tu não fosse fácil dele que é uma coisa mais recente quem você falou o Bernardo Manan sobre o governo representativo ele dizendo o que exatamente de que você os partidos eles continuam tendo uma importância governativa nas sociedades continuam tendo importância nessa feitura do próprio governo representativo mas eles não tem mais por conta de pouca influência do mundo moderno não tem mais a sua capacidade de criação de lealdades partidários dessa relação com o próprio da própria representação isso vai perdendo ao longo do tempo então não é que os partidos vão acabar é que ele perdeu essa dimensão a importância dessa dimensão para as muitas sociedades democráticas e para nós brasileiros mais grave ainda trazer a Carnot para essa análise eu acho fundamental porque ela mostra para nós como que a gênese dos partidos lá naquele período de 46 como que a gênese dos partidos políticos foi fundamental para entender a sua incapacidade representativa eles certamente conseguiram dar conta do arco do tripé que foi o governo democrático daquele tempo mas e para ali então as 13 agrameações daquele período quando a regime militar vem e corta essa representação e faz a ruptura com dois partidos apenas a Arena e a NDB as referências dos cidadãos se tremem e essa perda de referência essa perda de emulação coisa que não acontece nas outras ditaduras americanas você vai ter na Argentina você vai ter no Chile referências enfim em todas referências perenes sobre os partidos políticos e no caso brasileiro isso se rompe então aquilo que a democracia brasileira recente tem como terreno é muito difícil de dar conta para criar esse grau de confiança não sei se eu respondi tudo mas eu sei que eu tenho pouco tempo acho que sim não sei que sei lá Viola eu acho que um pouco a pergunta de Jorge era mais não é eram dirigidas para eu acho que não sou para mim mas em tudo caso é o que me cabe tudo bem então acho que era para o Fernando é para o Fernando desculpe não mas deixa que falo porque tem uma parte entendi que tinha coisa para ambos mas pode ser então como preferir Viola então sobre o síndio estou plenamente de acordo sobre a importância digamos eu não conheço esse artigo que você mencionou seu gostaria de ler inclusive mas eu tenho tido historicamente cada vez mais como muita gente tem valorizado mais assim os saberes indígenas mas é um processo de aprendizado porque não tenho isso não está digamos de longa data em mídia mas também sei que há algumas romantizações mas não quero ser injusto mas o que é importante é o dado duro os territórios indígenas ocupam um terço da floresta amazônica e nesses territórios onde tem um nível mais baixo de desmatamento que é feito em geral através de invasões com alguma cumplicidade interna digamos nos grupos indígenas sem dúvida e no caso mais extremo no caso do garimpeiro por exemplo o Yanomami e demais sobre o processo de desenvolvimento de energia de baixo carbono se o processo tem que o processo vamos dizer na medida que o mercado mundial que as grandes empresas vão incorporando a decarbonização nas suas estratégias de negócios e tecnológicas isso vai se tornando isso vai entrando no mercado em geral está certo e nesse sentido acho que o potencial do Brasil para um sequestro de carbono via energias renováveis e via florestamento e reflorestamento é bastante alto só precisa que as regulações sejam simples ou suficientes e que tenham law enforcement ou seja que haja um estado de direito democrático pleno na implementação da lei e com isso realmente eu acho que tem toda uma atitude digamos ou seja de mercado em vastos setores da população brasileira que poderiam ser agentes fundamentais desse processo Fernando deixa eu só comentar o que o Jorge perguntou o poder municipal ele é muito relevante em várias políticas públicas não só por ter receitas porque as políticas se realizam lá esse que é o ponto central que a gente não se esquece por vezes no caso dos governos municipais não só eles ganharam receitas próprias mas eles sobrevivem na verdade por conta das transferências constitucionais é isso que lhes dá vida outro dia fui abrir o congresso da Confederação Nacional de Municípios e o presidente que é uma figura famosa e folclórica Paulo Zilkovski fez um discurso dizendo que os tributos tinham que ficar onde eles eram cobrados eu olhei para a plateia não vi o prefeito de São Paulo do Rio de BH de Porto Alegre aí chegou a minha vez e eu disse olha eu acho que estou no evento errado porque se os tributos ficarem no lugar onde eles foram cobrados vocês estão perdidos o que sustenta o que dá base a vocês é todo um sistema de transferências constitucionais e sobretudo que a capilaridade de município é mais capaz de realizar e organizar o estado brasileiro do que de Brasília é a combinação das duas coisas e quando a gente olha por exemplo eu estou escrevendo eu ia falar para o Viola estou escrevendo um artigo com dois colegas um da Inglaterra e um do Brasil sobre o papel dos governos estaduais na questão ambiental na Amazônia um pouco pela via do federalismo há mais policiais militares nos estados amazônicos do que funcionários do IBAMA do que membros das forças armadas só para fazer uma brincadeira numérica você tem uma presença ali dos governos subnacionais dos estados municípios muito forte se não se articula com eles de alguma forma não vai muito longe e além disso e o próprio Viola contou isso a autonomia deles pode produzir políticas diversas há uma enorme heterogeneidade você vai ao Acre hoje é uma mudança enorme na política ambiental comparada ao que o Acre fez por 20 anos então essa articulação entre o governo federal os estados municípios para garantir direitos sociais para garantir a política ambiental hoje ele é central no estado brasileiro se a gente não pensar portanto de forma articulada o território brasileiro a gente vai achar que de Brasília se resolve o país e de Brasília não se resolve tanta coisa assim não Lourdes são três questões elas são dispares mas um pouco na linha que você estava propondo de título de dar um título a esse conjunto de artigos eu acho que eu vou entrar primeiro na questão partidária como o Otávio eu também sou uma leitora mais bem mais bem consumidora do que efetivamente sigo como deveria a literatura sobre sistema partidário mas aí eu tenho duas questões que são quase cândidas para a Raquel porque a primeira é é a seguinte são duas na verdade a primeira é pensando o texto da da Carmuth que eu reli recentemente exatamente para finalizar a segunda edição de um livro sobre 4564 que é a minha tese de doutoramento e vai entrar em segunda edição eu reli com clareza com uma nova visão de a coisa da da Carmuth mas tem alguma coisa que perdurou em todas as leituras que eu fiz e foram duas ou três que é que a ideia é que o Estado neste caso o Estado o Estado na verdade a remodelagem da arena decisória feita nos anos 30 por Vargas condicionou a forma pela qual o partido foram estruturados tá certo e aí é aquele sistema partidário que tem baixa capacidade representativa mas menos ainda governativa eu estou sempre preocupada com o processo decisório de política econômica etc bom o que que o que que me parece a primeira seria importante a primeira pergunta a primeira pergunta é que Estado é esse ou a partir da remodelagem a gente define um sistema partidário e aí eu vou para a segunda pergunta que é o sistema partidário que acabou em 64 e aí eu parto para a segunda questão que está relacionada que é uma estou sempre preocupada com a coisa histórica ou seja a segunda questão eu resgato um pouco a tese falecida Maria Adalva 15 que ela mostra comparativamente eu acho que bom vocês sabem que eu sou de origem espanhola eu sigo mais mais de perto a questão espanhola mas o Chile eu fiquei no Chile anos muito claramente as identidades partidárias uma vez vindo da democracia foram as mesmas então mas no nosso caso ao contrário nós tivemos o custo político do fato de ter algum grau de representação ao longo ao longo da suposta ditadura que no fundo aos olhos latino-americanos é uma dita blanda certo? ou seja houve representação mas a cada vitória eleitoral a tutela militar alterava remodelava a arena política através dos partidos a consequência é pouca identidade partidária então eu só queria pontuar o seguinte isso faz com que a origem do sistema partidário de cada vez é renovada isso cria problemas de identidade eu sou uma pessoa muito influenciada pela experiência chilena então pensar a situação da crise de confiança que hoje se instaura no Chile e pensar na nossa que dificulta ambas identidades partidárias ou passam por esse problema é uma coisa diferente a minha experiência de Chile era ver que a minha empregada votava PC com o avô dela e o pai dela são identidades tão profundas que quando se abre de novo o regime você tem muito facilmente uma identidade recriada é apenas uma casca é porque são novas lideranças mas isso é muito diferente e a mesma coisa me toca quando eu penso as crises da democracia tal como lidas pelos nossos enfim pelos americanos por tudo aquilo que a gente vê nos países desenvolvidos mas que no nosso caso remete a uma problemática muito a meu ver distinta eu acho que não dá no caso brasileiro é muito a gente pensar populismo por exemplo que é um dos temas você não pode pensar com essas categorias tão amplas sem pensar na história nessa história que tem remodelagens de sistema de remodelagens de arena política que fazem um reframe e aí me parece que o desamparo da imprensa no caso para voltar ao tema a turma não tem uma formação suficiente para dar conta dessas especificidades essa é a minha preocupação eu não estou nem criticando eu só estou pedindo apelo para entender um pouco mais até que ponto a comparação vale por exemplo a coisa do populismo eu sempre me desagrado um pouco porque nós somos absolutamente sem precedentes papéis dos militares papéis dos militares é outra é outra configuração é outro e vai dar um outro reframe quando houver remodelação das arenas políticas então eu como eu sou comparativista eu estou pedindo socorro a rigor então essa é um problema eu queria outro sobre federalismo mas eu depois converso com o Fernando em particular se for o caso é o Otávio tem som Zé Moisés tem que ligar o som não eu ia dizer que agradecer a Lourdes e pedir para passar para a Raquel então não Lourdes eu acho que você não fez perguntas porque a gente acompanha o mesmo raciocínio aqui com relação ao que falávamos sobre trazer a discussão que eu quero mostrar sobre o papel do Estado centralizador e ali define um pouco a gênese dos partidos políticos porque foi no eixo do Estado que as três principais agremiações se constituíram então acho que a gente não tem o fato é que esse esse agente definidor que está no Estado isso vai definir a capacidade representativa do sistema a partir da hora daquele momento isso parece muito claro e mesmo depois que você tenha enquanto a gente tenha no final daquele período você tem trabalhos como o Google Alço tem trabalhos como a tese de doutorado do Lavareda mostrando para nós que você está constituindo naquele final de período tendências importantes porque se constituíam lá nos anos 60 você tinha indicadores de que você tinha tendências representativas fortes estabelecendo nem a ruptura veio o golpe militar e termina com essa com essa mobilização e aí romper com as referências isso é muito fácil né eu estou chamando eu estou exagerando eu estou falando fácil porque enfim de fato você tem ali depois anos de bipartidarismo em que ali você conseguiu alocar elites políticas mas o que se definiu ali foi um plebiscitarismo entre governo e oposição você não definiu exatamente identidades partidárias né claro alguém vai dizer eu sou o MDD desde sempre e tal mas isso não é exatamente não são bases que sustentam aquilo que você também está chamando da identidade partidária então quando você chega no período mais recente acho que nós podemos dizer isso né a reforma de 79 talvez seja um ponto fundamental de inflexão para isso os partidos formados ali em 79 ainda durante a ditadura são as agraniações que vão conseguir produzir referências importantes lá na frente depois de 85 tudo bem acabamos aqui de definir o PT será a principal delas mas você também terá referências importantes nas outras agraniações que no lado da direita a fragmentação é total a nossa direita brasileira e nos anos 90 a gente percebe muito claramente isso é a mais fragmentada da América Latina você tem ali mais de 14 partidos pela direita dando conta de algumas propostas fazendo sentido inclusive ideológico outras não são sentidos apenas clientelistas de agrupamentos minúsculos isso perdura essa prática de construção perdura isso foi um pouco o que o Otávio falou nosso problema até na direita desde vários aspectos ideológicos mas inclusive de própria organização não vai ter na esquerda isso pela sua própria gênese do que é organização partidária pela esquerda é muito diferente do que a gente viu e aí a comparação faz sentido é assim no mundo todo não tão grave como no caso brasileiro mas toda comparação acho que vale a pena porque nós conseguimos criar algumas referências não dá para comparar sistemas partidários como o chileno brasileiro ou como o uruguai brasileiro não faz sentido essa comparação em termos do seu funcionamento mas faz sentido se eu quiser trazer à tona um dos problemas que eu acho fundamentais para nós aqui que é a terceira onda da democratização dos países que sofrem ditadura militar eu acho que nós sofremos aqui o impacto de um modelo muito importante que é o modelo do Schmitter do Odono enfim como é que você define transições como é que você define as democratizações que indicadores é que estão ali e esses modelos de indicadores para analisar transições democráticas da América Latina são indicadores que nos tornaram muito otimistas porque nós conseguimos construir um arcabouço institucional muito bom como arcabouço institucional a gente conseguiu estabelecer instituições fortes no sentido das suas bases de sustentação mas faltou alguma coisa aqui está faltando essa relação com a política a relação da própria cidadania está faltando não é só isso que falta faltam várias coisas mas nós em função desse modelo da democratização que nos subsidia há muitos anos sobre como entender as nossas democracias existentes nós nos tornamos muito otimistas e a gente não tinha construído nem perto do que a gente imaginou que seria necessário para dar conta de um governo como esse que a gente está terminando nós não tínhamos ideia por isso que eu entendo quando se fala as instituições não funcionam bem elas não funcionam porque o congresso não foi fechado mas o que eu faço com o salário secreto o judiciário não está fechado mas o que você faz com aquilo que alguns chamam de ativismo outros chamam que é isso assim mesmo tem que funcionar não vou entrar nessa instituição porque a PECA está aqui certamente ela saberia fazer isso melhor do que quem quer que fosse aqui mas nós temos instituições que estão ali sólidas funcionando sem rupturas mas funcionando mal e nós ficamos otimistas com relação a esses parâmetros então essa é uma resposta longa acho que não tem tempo aqui de fazer grandes lucubrações mas de toda forma eu acho que acompanha a preocupação da UBS com relação aos limites das comparações mas elas são importantes para a gente entender um pouquinho até onde os nossos modelos de análise comparativa realmente foram bons para a gente entender a democracia brasileira hoje eu acho que eles estão em déficit também nesse aspecto pergunto se tem mais questões ou comentários eu tenho uma eu tenho uma temos um tempinho ainda temos um tempinho ainda posso fazer uma depois o Otávio então por favor faz Otávio eu já falei muito depois deixa o Otávio falar depois eu falo tá bom Otávio então muito obrigado Lourdes em cima do que a Raquel está falando sobre o excessivo otimismo da ciência política eu me lembro que numa reunião da BCP em Recife no Recife em 2009 estava na mesa com vários colegas e eu estava começando a estudar os militares à época e uma colega nossa disse essa questão está resolvida aí eu ouvi aquilo e em alguns textos meus posteriores eu até partilhei desse otimismo que hoje vejo claramente equivocado talvez não tenha havido apenas o que o Bolívar gosta de panglocianismo de politólogo houve em algum momento triunfalismo de politólogo que ainda continua presente em alguns setores da nossa comunidade e eu acho e eu concordo com a Raquel a gente precisa ter consciência disso de como houve assim em vários modelos em várias áreas relações executivo legislativo presidencialismo sistema partidário relações civis militares nossos modelos indicavam um caminho relativamente otimista e de repente caímos num abismo absolutamente inesperado em várias áreas então isso significa que nós temos que não apenas criticar o nosso sistema político mas também a nossa ciência política é isso que eu queria dizer aliás eu quero aproveitar para dizer que esse comentário do Otávio coincide inteiramente com a preocupação mais geral global que eu tive com os desafios e as provocações deste dossiê sobre o sistema político eu acho que nós estamos diante de uma situação em que o sistema político está em crise em vários aspectos não quer dizer que não tenha as dimensões que funcionam e que eventualmente estão em conta do princípio mas de uma maneira geral no que diz respeito a capacidade de produzir resultados e ao mesmo tempo ter o apoio dos cidadãos eu acho que tem uma crise aí nem sempre devidamente reconhecida o que de alguma maneira acaba também limitando o alcance das explicações que nós temos e é claro que isso tem um efeito não apenas acadêmico mas tem um efeito sobre a ação política e essa é uma das razões pela qual eu me preocupo muito com isso e foi um pouco o norte dessa nossa elaboração desse dossiê eu me identifiquei muito com o que disse o Otávio portanto posso fazer um comentário mas é claro agora vi que o Sérgio está me lembrando a tua mão mas é rapidinho Sérgio são duas coisas só uma coisa é dizer que houve avanços que há funcionalidades de tempo político isso existe também outra coisa é dizer que não há paradoxos não há contradições não há problemas muito bem acho que a gente tem que ser capaz de mostrar as duas coisas muito bem o tema que eu estudo muito do federalismo chegou um certo momento também que certos autores diziam que estava tudo resolvido não acho que está tudo resolvido houve avanços e o período recente foi o que os mecanólogos chamariam de um quase-espremento né Otávio a gente teve um quase-espremento o governo Bolsonaro foi um quase-espremento assim digamos confundiu muita coisa agora tem que mostrar os avanços funcionalidades mas tem que mostrar que tem paradoxos contradições problemas e a segunda coisa que eu acho que também é muito complicada um pouco nessa crítica que o Otávio fez ou quase uma autocrítica nossa de certa maneira as instituições são muito importantes mas elas não podem estar descoladas dos atores das ideias dos contextos podem me chamar de antigo com isso mas assim ontem também teve um debate na GV Grande estava lá o pessoal do direito o Oscar o Ferran Limongi eu e outras pessoas e o debate o que eu disse é se a gente não olhar as instituições na sua interação com os atores com suas coalizões com suas ideias a gente vai ter interpretações muito complicadas né nós temos hoje um movimento por exemplo de extrema direita no Brasil que tem características internacionais mas tem características específicas que em si explica muito como funcionam as instituições a maneira como se é verdade que o Fernando Henrique e o Lula manobraram bem o presidencialismo e coalizão não quer dizer que manobraram do mesmo modo essas coisas a gente tem que ter uma ciência política um pouco mais que as instituições importam diante de certas explicações de certas ações e contextos porque senão a gente vai criar um modelo digamos homogêneo a histórico e o que a história existe sempre para nos surpreender para lembrar uma frase do Fernando Brodel a história existe sempre para nos surpreender então a gente tem que estar com esse cuidado e analisar a história é o mito de Sísipo é sempre é uma coisa que vai e volta vai e volta não tem muita parada desculpa Sérgio eu só ia fazer esse comentário Fernando eu abri hoje de manhã o seminário exatamente fazendo uma observação sobre isso da relação que nós precisamos olhar analisar incluir na análise entre instituições e os atores e o modo como os atores trazem valores que acabam tendo impacto valores e ideias que acabam tendo impacto sobre a ação inclusive sobre as escolhas de instituições e do modo de funcionamento das instituições esse é o suposto do meu artigo né Moisés hein esse é o suposto do meu artigo é pois é então exatamente Sérgio um comentário breve também o Abruzzo inclusive ajudou porque eu concordo muito com o Otávio eu acabei de chegar de um seminário em Salvador onde basicamente o centro da preocupação era essa né e a minha posição é muito parecida com essa que Otávio você Moisés adotaram de fato a gente precisa de olhar as instituições de uma forma diferente a gente precisa de olhar como o Abruzzo falou as suas interações e nas interações dos atores porque as instituições digamos congeladas em si mesmo elas vão perdendo substância e valor não é quer dizer quem dá quem dá conteúdo é a prática dos atores né e a gente tá um pouco esquecendo isso aí em algumas das análises na questão do 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 presidencial de coalizão é exatamente isso quer dizer se a gente não analisa a maneira diferenciada com o que cada presidente administrou e ao mesmo tempo o processo também de fragmentação etc são várias variáveis a gente precisa de levar isso mais em consideração e eu acho que uma parte da surpresa que a gente vem tendo em algumas questões tem a ver com o fato de que a gente fica olhando muito para para a mesma direção e não olha para os lados e isso nos impede de às vezes por isso que eu acho que o Otávio por exemplo está fazendo um papel importantíssimo ao tentar penetrar esse véu absolutamente opaco e sombrio que são as forças armadas quer dizer nós esquecemos aquilo que o Otávio falou hoje ele tem toda a razão quer dizer a gente deu de barato que estava resolvido o problema e paramos de olhar para eles e eles mudaram e agora temos aí nós com esse problema na mão acho muito bom que o Otávio esteja demonstrado sobre ele e que você tenha incluído essa questão novamente Moisés no dossiê é só isso Jorge já que sobraram eu vou fazer um comentário gravíssimo a gente o artigo que a Lourdes e eu fizemos é um artigo que procura mostrar 500 anos de constantes mudanças quer dizer tem dois sentidos em geral a gente olha as instituições brasileiras como se elas tivessem começado antes ontem recentemente elas são muito estáveis no tempo isso é uma vantagem isso é uma noção que tem estrutura mas ao mesmo tempo acho que é importante a gente olhar no que está lá e no muito que está sendo debatido aqui é uma coisa que talvez não tenha aparecido muito no debate mas que eu queria notar é que eu fiz um pouco no comentário com o Fernando e o Alain é que às vezes a mudança tanto negativa como foi no caso do militar mas especialmente uma mudança positiva pode estar em lugares que não passar exatamente em áreas que foram deixadas de lado pela análise concentrada no presente eu estou chamando atenção disso porque as mudanças que estão acontecendo fora do Brasil essas que o Viola sublinhou são muito importantes e que impactarão com certeza a vida brasileira cada vez mais impactarão cada vez mais são mudanças que geram que ocorrem em ambientes de grande descentralização né então o Brasil é um país que tem uma concentração administrativa e de poder no tempo do militar que não foi despeita na redemocratização o Estado é grande no Brasil a construção desse Estado já foi feita na ordem militar e continuou o atual regime hoje as grandes estruturas de investimento econômico são estruturas descentralizadas eóricas seladas hidrogênicas tudo isso que estão falando aí que a energia que é 20% do PIB tudo isso é feito com grande 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 descentralização e aí como bem muito importante que o Fernando falou é que o Brasil tem um ambiente de base que aceita descentralização aceita participação nos lugares mais inesperados eu tenho uma como que não está no que foi falado aí mas o Brasil o império foi um período de 70 anos de estagnação a república mudou 70 anos de estagnação para maior crescimento econômico do planeta em menos de 15 anos basicamente fazendo descentralização então eu acho que é importante já que está chamando a atenção para onde as coisas podem mudar é a capacidade de agir descentralização no Brasil é muito grande desgostou o tempo mas é você está sem som já ela pediu para dizer alguma coisa sem som rapidamente uma palavra sobre institucionalidade ambiental e climática a institucionalidade ambiental foi se desenvolvendo acumulativamente com relativa robustez a começar pela lei do SINAMA digamos sistema nacional de mediamente na própria ditadura militar em 81 seguindo pela Constituição e demais agora nós não temos uma institucionalidade climática do mesmo grau de desenvolvimento no Brasil então inclusive por exemplo o governo Bolsonaro teve que agir contra uma institucionalidade ambiental genericamente mais desenvolvida e que em parte freou as tentativas de destruição generalizada e entanto na área climática houve uma destruição generalizada porque a institucionalidade é muito limitada basicamente é a lei de mudança climática de 2010 digamos que estabelece uma série de planos setoriais e demais e depois as metas do acordo de Paris a National Determined Contribution mas isso ainda é difusa como institucionalidade e é interessante para ver eu não sou otimista ingênuo gente por favor compartilho com todos vocês digamos sobre a dificuldade esse desafio gigantesco e como tudo pode dar errado no Brasil e como é difícil mas é interessante precisamente que no programa na proposta de Marina para Lula que Lula aceitou inclusive ele falou disso na própria conferência de imprensa digamos ou seja com bastante segurança eu estava lá porque eu participei na elaboração da proposta e a criação de uma autoridade nacional climática que vai provavelmente digamos claro que vai ter uma negociação no meio implicar digamos um pulo de densidade em termos de institucionalidade climática essa autoridade nacional climática muito bom bem queria agradecer muito acho que foi muito rico como sempre seminários dessa natureza suscitam temas que precisam ser mais desenvolvidos todos nós claro temos pontos de partida que poderiam a partir da discussão aprofundar levar para questões novas e provavelmente escrever outros textos por essa razão eu sou muito grato quero agradecer em nome do grupo de pesquisa da qualidade da democracia do IEA agradecer em nome do IEA e também em nome da revista USP que foi quem nos convidou e quem inspirou a preparação desse dossiê acho que o dossiê tem recobre questões muito importantes não é e que evidentemente na nossa atividade acadêmica intelectual nós vamos precisar nós necessitamos desenvolvê-las mais nós não chegamos a um ponto final pelo contrário nós suscitamos questões que merecem mais debate mais discussão e essa é a razão pela qual eu quero agradecer quero ser muito claro em agradecer a participação de vocês de todos e de todas muito obrigado abraço a todos obrigado Moisés